Fala Sapiens, tudo bem? Rodrigo Roberto aqui de novo em mais um episódio do Sapienscast e hoje eu tô aqui com esse cara que é meu amigo, que é um dos únicos biólogos que eu conheço, que é praticamente um Indiana Jones com, sei lá, clube de escoteiro, mas eu vou começar. Obrigado por estar aqui, Guilherme. Valeu, obrigado, agradeço a oportunidade aí e tomara que seja um papo bacana aí, que a gente converse bastante sobre questões interessantes aí pra todo mundo. Não, vai ser, sem dúvida, mas eu acho que assim, pra iniciar, pra quem não sabe, assim como eu direito, o que um biólogo faz, o que é um biólogo? Como ele se reproduz? Onde eles vivem? Como eles fazem? Vamos começar com o Globo Repórter aqui. É, biólogo é aquela pessoa que sabe o nome científico de tudo, né? Absolutamente tudo. Isso, automaticamente, quando você tem um biólogo na sua roda de amizade. Cara, tu pode perguntar o nome de qualquer coisa, ele é obrigado a saber. Inclusive, se tu quiser apresentar pra ele o canto de um passarinho, ele é obrigado. A partir do momento que ele tem um diploma de ciências biológicas, ele é obrigado a saber qual é a espécie que tá ali cantando, entendeu? Então, biólogo é esse ser humano incrível, dotado de toda essa capacidade. Tu acabou de resumir o que eu conheço da tua profissão. Perfeito. Que bom. Ótimo. Mas assim, acho que é legal, a gente conversou antes, explicar um pouquinho, realmente, o que o biólogo faz, além de... Então, a pessoa que estuda biologia, que se forma em ciências biológicas, ela tem, ao meu ver, é claro que são várias áreas de atuação. Mas, principalmente, essas pessoas, elas vão atuar na área de docência, aulas na área de biologia, microbiologia, enfim, todas essas áreas que abrangem aí a nossa área de atuação. Ela pode estar atuando também na parte de laboratório, com a parte de biomedicina, parte de genética também. Ou ela pode atuar na área de consultoria ambiental, tratando sobre estudos de fauna, estudos de flora, interação, ecologia, impacto e aspectos ambientais, né? Ela atua, basicamente, nesses cenários. É claro que pode ter várias outras áreas de atuação, mas... Por que tem tão pouco no Brasil? Assim, digamos, eu te conheço, conheço mais uma ou outra pessoa, mas são poucos. Eu acho que a gente falou um pouco sobre isso também, cara. Por que tem tão pouco biólogo? É, eu acho que a área da biologia, pra ti conseguir se alocar profissionalmente, ela é um pouquinho complicada. Ela denota, realmente, uma necessidade de tu buscar, muitas vezes, uma especialização, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu sou formado em biologia, eu atuo na área de consultoria ambiental e eu presto, basicamente, consultoria pra empresas, muito delas indústrias, né? Que são as principais necessitárias desse tipo de trabalho. E a gente presta muito a parte de estudos ambientais também. Então, por exemplo, quando vai haver a construção de uma hidrelétrica, ou quando é necessário a construção de uma rodovia, ou duplicação de uma rodovia, né? Então, nesses casos, é necessário um estudo ambiental pra te estar avaliando quais são os impactos ambientais daquele tipo de empreendimento sobre a fauna, flora, sobre o ecossistema. E conseguir verificar quais são as medidas mitigatórias e compensatórias necessárias. Então, basicamente, é, ah, eu vou fazer um empreendimento, qual é o impacto que esse empreendimento vai causar, e de que forma eu vou conseguir mitigar, de que forma eu vou conseguir neutralizar esse impacto. Basicamente, aí é que tá a ocupação do biólogo quando se trata na área de consultoria ambiental, né? E aí, galera, presta atenção nisso, acho que isso que tu falou é... Eu não sei exatamente, eu imagino o impacto que as obras causam no ecossistema como um todo. Mas eu não sei exatamente. Se a gente pegar um exemplo, sei lá, vamos pegar a duplicação ou uma estrada. Aham. O que que são os impactos que realmente causam de eu fazer aquela obra e não entender, ou não mapear, ou onde que o biólogo entra e aparece ali, pra que as pessoas entendam, assim, pra mim, pelo menos, como leigo, o que realmente vai causar se tu não aparecer lá, pra as pessoas dizerem, ah lá, o eco chato, sei lá, que não tem nada a ver isso com a profissão comum. É, realmente esse termo que tu usou, o eco chato, ele é um termo que é amplamente utilizado, e geralmente quando tu vê o papel do biólogo em processos de licenciamento, ou envolvido com algum tipo de atividade de construção ou de indústria, enfim, muitas vezes ele é visto dessa forma, né? Ah, o eco chato é aquele que vai fazer com que minha empresa gaste mais dinheiro precisando fazer alguma ação relacionada ao meio ambiente, cuidar dos resíduos, cuidar dos bichinhos, né? Que também é outro texto amplamente utilizado aí. Mas enfim, o que o biólogo ele faz, né? Como qualquer tipo de estudo, o profissional biólogo, ele precisa, ele vai atrás de informações, ele vai atrás de informações que vão, de alguma forma, fazer com que aquele tipo de impacto, ele seja mensurável, aquele tipo de impacto, ele seja identificado dentro de um determinado empreendimento. Então saiba o risco que a gente tá correndo, assim. Exatamente. Então a gente faz análises quantitativas e qualitativas, a partir da obtenção dessas informações a gente vai fazer o nosso estudo. Então imagina, por exemplo, assim, né? Ah, vamos trabalhar com rodovia. Porra, qual é o impacto? Porque o biólogo, quando a gente pensa nele a partir de notícias que a gente lê e tal, ele tá geralmente envolvido com notícias ruins, né? Por exemplo, ah, determinada rodovia ela parou porque acharam lá um papagaio. Exemplo clássico, né? Ah, tal empreendimento foi embargado porque encontraram um animal lá que era um animal ameaçado de simsame e tal. Eu trabalho com consultoria ambiental já fazem 12 anos e eu já atuei em diversos empreendimentos, tanto na área de geração de energia, a parte de hidrelétricas, PCHs, CGHs, quanto a parte de rodovias também. E durante todo esse período de atuação a gente nunca teve nenhuma obra que ela foi impedida, nenhuma obra que ela foi embargada de ser construída, de ser concretizada por uma questão ambiental. A única coisa que é sim verificado e é sim analisado é de que forma que aquele empreendimento ele vai impactar em um determinado ecossistema, em uma determinada espécie. Então, por exemplo, como eu disse, a gente trabalha muito na parte de geração de energia. A minha especialidade é peixe, eu trabalho com peixe. Então, quando eu vou num empreendimento verificar, por exemplo, quais são as espécies que ocorrem lá, o que eu faço e por que o meu trabalho é relevante para esse tipo de empreendimento? Tu imagina que tu tens um rio que ele passa em uma determinada localidade, em que tu tem vários tipos de ambiente naquele rio. Tu tem águas que são mais agitadas e que vão ter mais oxigenação, tu tem águas que são menos agitadas e tu vai ter ambientes de lago, né? E é incrível porque em cada um desses ambientes tu tem espécies que as ocupam de uma forma diferente. Então, tu tem diversas espécies que se utilizam daquele recurso, né? A partir do momento que tu vai construir uma hidrelétrica, uma PCH ou algum tipo de empreendimento desses, tu vai contar com um barramento, então tu vai ter, de certa forma, um impedimento da vazão normal do rio, né? E tu vai transformar um pedaço daquele curso da água que antes ele tinha essa diversidade de ambientes, num lago. Então, tu vai ter, ali onde tu tinha várias espécies que elas ocupavam aquele determinado ambiente, muitas delas necessitavam daquela oxigenação de água ou necessitavam daquele trecho de rio intacto, tu vai ter uma mudança de comportamento nelas, né? Então, tu pensa, por exemplo, espécies migratórias, espécies de peixes que elas precisam subir o rio para desovar. Pô, tu tem um barramento lá, tu tem algo que está impedindo ela de subir para fazer a reprodução. Como é que uma espécie dessa vai conseguir se reproduzir e vai passar o seu gênio para frente? Ela não vai, ela vai acabar se extinguindo. Só que, qual é o papel do biólogo aí? O papel do biólogo é identificar que tem essa espécie e fazer alguma recomendação de alguma tecnologia que vai poder sanar esse tipo de problema. Então, no caso citado ali dos peixes e tal, né? A gente tem tecnologias como escadas de peixe, a gente tem tecnologias de transposição em que tu vai conseguir fazer com que aquele animal, ele ultrapasse a barreira do barramento. Sim, mas o que eu vejo assim que tu está colocando, é que, porra, não é só também que tu está impedindo aquele peixe de se reproduzir ou passar o gênio dele adiante, é o efeito cascata que isso causa. Eu acho que é isso que as pessoas, assim, eu às vezes não consigo visualizar. Falar, cara, pô, passou a estrada ali, pô, entendo, vai acabar, pode acabar com tal animal. Não que eu não me importe, mas eu quero, eu gosto de entender e falar, cara, não entende que se esse bicho morrer, não é porque esse bicho morreu e pronto, acabou ele. É pelo fato de ele acabar, ele vai impactar outro tipo de animal, outro tipo de ecossistema e a consequência é futura. Eu acho que o biólogo, eu me corrijo se eu estiver errado, o biólogo em si, ele está tomando as medidas para prevenir os problemas futuros e é por isso que muita gente acha que não tem consciência. Pensa, cara, o futuro é o futuro, foda-se. Exatamente. E eu acho que esse é o problema, me corrijo se eu estiver errado. Não, não, tu está corretíssimo e a gente tem vários exemplos que acontecem disso. Por exemplo, a questão de monocultura, né? Quando tu analisa hoje vários monocultivos, tu tem um tipo de cultivo que ele está mais suscetível a pragas. Monocultivo? Monocultivo de qualquer coisa. Por exemplo, tu vai plantar apenas uma espécie em um determinado local. Por exemplo, para fazer o nosso querido vinho, né? Tu tem que ter vários parreirais lá de uva e tal e tu tens uma área sendo ocupada por uma única espécie. Então, de que forma tu faz a proteção disso para pragas, né? De que forma tu consegue prevenir que aquele ambiente vai ficar em desequilíbrio e que ele possa sofrer de alguma forma com a questão de... São diversas, né? A gente está citando pragas, mas tem problemas de polinização que podem ocorrer por conta das abelhas. Enfim, tem vários problemas que podem acontecer, né? Mas se tu analisa hoje, por exemplo, a maioria das fazendas de cultivo de uva para vinho e outros produtos também derivados da uva, né? Os agricultores, eles já perceberam que o fato de tu ter florestas preservadas no entorno faz com que diminua e muito a questão das pragas que vão atuar em cima desse cultivo. Tu tens, por exemplo, se tu vai para Bento Gonçalves lá e tu vai verificar as vinícolas que tem e tal, né? Lá na Casa Valduga, por exemplo, eles utilizam uma linha com rosas, tem um roseiral lá, pelo fato de tu ter uma espécie que ela é mais sensível a pragas. Então, eles têm uma equipe de biólogo que faz uma análise daquelas rosas lá. Eu não sei exatamente qual é a frequência, se é semanal ou se é mensalmente e tal, mas tu tem uma equipe de biólogos que vai fazer uma análise daqueles roseirais lá para verificar se tem algum tipo de impacto de praga. E a partir do momento que tu identifica qual é a praga, para que tu não precise usar agrotóxico, por exemplo, que é algo que pode acabar com o sabor do vinho, enfim, né? A equipe de biólogos, ela vai lá para fazer, para montar, de alguma forma, um sistema de controle, para que aquela praga não vá para cima das uvas, enfim, né? Então, isso foi um exemplo, digo, da questão de equilíbrio de ambientes, né? Quando tu citou, por exemplo, a questão das interações, hoje, quando tu pensa em interação ecológica, é como tu falou, poxa, tá, mas eu estou acabando com uma espécie, e daí, né? Se acabar com essa espécie, o que isso pode provocar e tal? Tu tens, por exemplo, hoje, abelhas. Abelhas, elas são polinizadoras. Aqui na região, e eu acredito que em todo o Brasil, tu teve um movimento muito forte em introdução das abelhas africanas, né? A abelha africana é um animal que é extremamente hostil, e ele acaba... Ela foi trazida. Ela foi trazida. A abelha africana, a apias milífera, ela é exótica, né? Então, tu tens a... Isso é coisa de biólogo, ficar falando nome científico, tá? É, tipo, já é acompanhado e tá... Ufa! Mas, enfim, tu tem, por exemplo, essa conduta de se trazer animais exóticos, muitas vezes, que ela acaba ocupando e tirando o papel de espécies nativas, que muitas vezes estava associada a uma determinada polinização de alguma espécie vegetal que tem. Então, quando tu analisa a sua abelha, tu pensa assim, ah, porra, abelha? Ah, tem uma espécie de abelha que sumiu, e daí, né? Mas esse tipo de espécie de abelha, às vezes, ele estava associado, ele era um agente que fazia polinização de alguma espécie específica. Então, uma vez que tu acaba com a abelha, tu tá acabando com a espécie vegetal que era polinizado por ela, tu tá acabando, às vezes, com um parasita que ele só parasitava aquela espécie de abelha, né? Então, de uma forma indireta, tu tá acabando com várias espécies e não com uma só. E tu tá causando, dessa forma, o desequilíbrio do ambiente. Isso que tu falou, referente às rosas, também me lembraram. Então, existe uma forma de que, beleza, eu acabar com, ou limpar aquele terreno, ou queimar aquele espaço, que é algo que se acontece, é ruim. Mas pode ser também ruim se o imbecil for lá e resolver plantar, às vezes, uma planta exótica. Pode ser tão pior quanto, né? Sim. É isso que eu tava pensando. Não quer dizer que mais plantas é melhor. As plantas certas, ou os animais corretos. Quando tu fala exótico, é todo animal que não é nativo, certo? Exatamente. A introdução das espécies exóticas, elas acabam sendo prejudiciais, porque elas acabam ocupando o espaço das espécies nativas. E, às vezes, o sistema com que essas espécies se utilizam para a reprodução é bem mais eficiente do que as espécies nativas, por exemplo. Por exemplo, assim, a tilápia. Vamos analisar a questão do peixe novamente, né? A tilápia, ela é um animal que, quando ela é solto em um ambiente natural, por exemplo, ela acaba provocando um certo desequilíbrio no ambiente. E tu tens, muitas vezes, o desaparecimento de algumas espécies por conta de ocorrer a tilápia. A questão da truta também. A truta é um animal carnívoro também, né? Se alimenta, inclusive, de ovos, de peixes e tal. Mas, quando tu solta ela em um determinado ambiente, ela acaba predando algumas espécies naturais, nativas. Então, muitas vezes, dependendo da quantidade de truta, dependendo da quantidade de tilápia que tu tem no ambiente, ela pode provocar, de forma local, extinção de algumas espécies. Quando tu pensa na questão vegetal, isso acontece da mesma forma. Um exemplo disso que a gente tem aqui na região é o pinheiro. O pinheiro é aquele pinheiro plantado, né? Que é, novamente... Vai, vamos usar nome científico. Pino zelhote. O pinheiro é uma espécie que, hoje, o sistema de reprodução dele é pelo vento, né? Então, é uma espécie que, se tu não acabar com a matriz, e acabar com todos os filhotes que tem no entorno, ela vai continuar se reproduzindo, ela vai continuar tomando o lugar de espécies nativas, né? Então, é normal, hoje, por exemplo, tu vai lá pro Parque das Nascentes, que é um ambiente que é pra ser extremamente preservado, né? Tu chega lá no Parque das Nascentes, tu vai encontrar lá o pinheiro. Algumas espécies, muitas vezes, soltas, digamos assim. Só que, uma vez que o pinheiro, ele tá ocupando esse tipo de ambiente, ele pode aumentar a população de pinheiros ali. E pode ser uma coisa que é prejudicial pro ecossistema nativo. Pra questão de tu ter uma floresta ali, né? O que são... Tem uma lista pequena, alguns exemplos que tu possa dar de animais ou plantas nativas... Nativas, não. Exóticas, que, às vezes, ninguém sabe. Porque, assim, tu falou abelha. Sei lá, eu ia saber da abelha, mas... Sim. Tem caramujo também, acho que é uma coisa que é uma praga que foi trazida pra cá. Isso. Ou outros bichos. É, o caramujo que ocorre aqui na nossa região tem o caramujo africano, né? Que, da mesma forma, ele foi introduzido pra fins de alimentação. Na época, ele foi introduzido porque era pra ser utilizado, assim, como escargô. É utilizado fora, né? Então, ele foi introduzido, realmente, no nosso ambiente pra fins alimentares. Pelo menos... Mas, se eu encontrar uma rua, porque eu senti uma esquina, um tempo atrás, que tinha uma região aqui... É, não que isso seja uma verdade absoluta, tá? É uma teoria. Posso ferver e comer ou não? É, o que que acontece? Esse tipo de caramujo aqui no nosso ambiente, ele acaba levando consigo várias doenças. Droga. É, eu não tenho especialidade nessa área, eu não saberia dizer agora quais são essas doenças. Ou seja, a recomendação lógica seria não come, pronto. Exatamente. E o animal, ele acaba sendo vetor de doenças. Então, assim, além de não comer, hoje, qualquer tipo de manuseio, de contato com esse animal, ele pode trazer prejuízos à saúde humana. Então, tanto que a recomendação da vigilância sanitária é, quando encontrar focos, comunicar a vigilância sanitária para que, exatamente, a política municipal, ela dê um jeito nisso, né? Ela consiga fazer um controle da população que tem naquele local. Tá, então, outros exemplos, né? A maioria dos animais que a gente vê, se tratando de animal, né? Ele é introduzido por alguma função em sua grande maioria alimentar, né? Então, tu tem, por exemplo, javali, tu tens a tilápia. A tilápia, eu não fazia ideia. A tilápia, inclusive, tu tens dois tipos. Tu tens uma que é do nilo e tu tens uma que é africana. São duas espécies de tilápia. Nenhuma delas ocorre aqui. Aqui no sul, principalmente, a diversidade de peixes, ela é relativamente pobre quando tu compara ela com o resto do Brasil. Aqui, por exemplo, assim, ó. Falando em números médios, né? Quando a gente faz o inventário de ictiofauna, ictiofauna é peixe, quando tu faz o inventário de peixes, a gente captura, cara, em média, depois de um trabalho de monitoramento aí de umas quatro campanhas, em torno de 30, dificilmente tu vai capturar 40 espécies. Como assim? O que é uma campanha? Uma campanha, por exemplo, é tu ir pra campo uma vez, tu tens alguns pontos de amostragem, rios, né? Que tu vai amostrar e tu usa várias técnicas pra fazer captura de animais. Então, no nosso caso, peixe, né? Peixe, tu vai utilizar tarrafas, vai utilizar covas, vai utilizar redes, vai utilizar passaguás. Tu vai utilizar uma diversidade grande de apetrechos de pesca pra tá tentando capturar o máximo possível de espécies diferentes. Então, diferente de quando você pesca pra alimentação, por exemplo, ali pra gente o tamanho não importa. Então, tu tens espécies, por exemplo, o famoso barrigudinho, né? Que é um lambarezinho pequeno ali, que o estado adulto dele é um peixe que não vai passar de 5 centímetros. Então, são animais realmente pequenos, né? Então, quando tu faz uma campanha dessa, por exemplo, aqui na região, nosso número... Por que que eu digo que é baixo? Tipo, ah, pô, tem de 30 a 40 espécies. Mas, porra, mas não é baixo, é espécie pra caramba, né? Aqui em Santa Catarina, a gente tem 3 bacias hidrográficas grandes. A gente tem a bacia hidrográfica do rio Uruguai. A gente tem a bacia hidrográfica do rio Iguaçu, que na verdade pertence à bacia do rio Paraná. E a gente tem a bacia litorânea, que começa lá no rio Grande do Sul e vai até o rio de Janeiro. Então, com essas 3 bacias, a gente tem essa diversidade aproximada aí. Em torno de 30, 40 espécies, que é o que a gente geralmente pega em campanha. Quando tu vai, tipo, fazer uma campanha... Aqui a gente faz 4 pra obter 30, 40 espécies. Quando tu vai fazer uma campanha, por exemplo, no Mato Grosso, esse número sobe pra 150, 200. Caramba! Então, lá tem muito bicho. A diversidade, ela é muito grande, né? Então, tem uma diferença bem... Tem um motivo específico do porquê que é tão pouco e lá é tanto, pela preservação ou... Ah, eu acho que é por uma questão de evolução mesmo, cara. É? É uma questão evolutiva. Tu tem cursos... Tu tem cursos hídricos lá que tem áreas maiores, tu tem uma diversidade maior de ambiente, a questão de preservação também, né? Tu olha, por exemplo... São vários fatores que tu acredita. Exato. Tipo, porra, tu vai lá na Amazônia, é um ecossistema que ele é extremamente preservado. Pantanal, a mesma coisa, né? Então, tu tem uma diversidade grande de ambientes ali que é propício pra que tenha um número maior de espécies. E é uma questão evolutiva mesmo. É difícil... É como eu falei antes, né? A gente tem muita teoria, mas nada é fato concreto, né? A gente não sabe exatamente... É difícil tu ter... É igual tu falou do caramujo. Ah, acredita-se que seja porque ele foi introduzido pra alimentação, mas o cara que trouxe ele não se entregou, entendeu? Ah, sim. Então, tipo assim, tu não sabe se o cara é... Porque existe a biopirataria, né, cara? E as sementes da China? Essas sementes que estavam vindo? Então, cara, eu tenho o meu sócio da empresa, a família dele cultiva arroz ali na região de Gaspar e tal, né? Ah, tá. Ele tá plantando então isso. E parece... Não, parece que teve uns vizinhos lá, pelo que ele me disse, que o pessoal recebeu isso dali. Mas... E como todo bom curioso, quando tu fala pra não fazer alguma coisa, as pessoas vão lá e fazem, né? Então, parece que plantar, a maioria das sementes não vingou. Aquelas que vingaram, nasceram espécies frutíferas. Não, não foi identificado o que seria, assim, exatamente? Não, cara, e assim, é tudo informação popular. Então, é difícil, tipo... Às vezes, se tivesse caído na mão de um biólogo, talvez ele soubesse dizer. Como são tão poucos por aí. Exato, como são escassos e raros, né? Se alguém estiver ouvindo, tiver uma semente, por favor, mandar para o Guilherme Grob. Que a gente já vai dar uma olhadinha aí pra ver o que é. Alguém vai chegar em algum biólogo, isso? Ah, eu acredito que sim. Vai ter que chegar em alguém pra pelo menos sair, assim, falar, não, isso aqui, essas sementes que estavam vindo, é isso aqui, esse é o tipo científico, vai ter o nome em latim dessa bagaça. Mas até o evento mesmo é muito popular, por mais que tenha saído na mídia e tal, né? Mas eu não boto muita fé, cara, tipo... É, uma coisa que eu tinha visto agora é que no Brasil foi um fato mais recente, mas já tinha casos que estavam correndo, acho que no meados de julho, já estavam correndo nos Estados Unidos com bastante casos e tal. Aí eles estavam comentando com o pessoal, a maioria tinha entrado em contato ou com o Ministério da Agricultura deles lá, ou com a polícia, alguém já tinha plantado e foi avisado que não deveria fazer, ele foi lá com medo, outras pessoas perguntaram que eu posso fazer jogatório e tal, mas também estudos bem, sei lá, superficiais, falaram que era algo nesse sentido de alguma planta frutífera, outras coisas e nada, como teoria de conspiração, alguma coisa que poderia se pensar. Mas é estranho, né, cara? Tipo, tu tá lá de boa, de repente tu recebe e geralmente isso daí chegou na mão do pessoal que trabalha com agricultura, né? E isso que é o mais estranho. Tipo, eram pessoas que tinham... Novamente, são relatos, né? Não são casos concretos. Então, assim, é algo que, independente, isso caiu na mídia. Mas, cara, qualquer pessoa, quantos não trazem comida ou não tentam trazer coisa? Eu já tentei trazer. E tá lá, bem grande, escrito, cara, não pode, é proibido, é crime. Vai ser preso, nem sei quais são as penalidades em si, mas sobre alimentos nativos e sobre... Principalmente semente ou comida, né? Claro, claro. Comida e animais, né? Pois é, cara. Não, só assim, então eu acho que... Não, mas é verdade. Existe algum risco que poderia... Algum risco grande que tu imagina? Se isso fosse algo, talvez, de tal forma, impactaria muito um ecossistema, ou enviando em grandes quantidades, poderia realmente causar um grande dano? É, falaram... Eu acho que de uma forma muito sensacionalista isso foi tratado, né? Porque falaram muito sobre a questão de que, ah, eram espécies contaminadas, eram espécies que traziam consigo algumas características de praga. Nada comprovado. Então, assim, é muito relato, né? Até difícil a gente discutir sobre isso, porque, cara, não tem fato, né? Não tem informação suficiente aí pra gente tirar uma conclusão mais concreta. Entendi. O que eu ia te perguntar, cara, sobre a interação de espécies. Acho que isso é uma coisa que é um pouco do que a gente estava falando. E eu queria voltar sobre o impacto, acho que os danos que são causados nos animais e que... Tem alguns animais recentes, assim, que a galera não percebe o dano que tem sido causado. A questão da extinção, acho que tu falou um pouco também, né? É, a questão da extinção, cara, antes a gente estava falando sobre a questão de fauna exótica, né? De introdução de fauna e tal. Aqui no Brasil a gente tem várias portarias que elas definem e, de fato, é proibido tu fazer a... Tu introduzir qualquer tipo de espécie exótica aqui no Brasil sem que isso seja autorizado, né? Então, por exemplo, ah, eu quero fazer um criadouro de alguma espécie que não ocorre aqui, pra fins de alimentação ou pra fins de qualquer coisa. Primeira coisa é você solicitar uma autorização junto ao Ibama pra te ter essa autorização pra poder estar trazendo o bicho e pra poder estar reproduzindo ele aqui. A gente tem realmente casos, o javali, por exemplo, é um deles, né? Em que a introdução do animal, ela é catastrófica. É um animal que ele foi introduzido por sua semelhança com um porco, né? É um porco, óbvio, né? Então, ele foi introduzido pra fins de alimentação, só que o bicho, por ter uma personalidade muito ocil, ele acabou fugindo, ele acabou se reproduzindo em ambiente selvagem, ambiente natural e, com isso, acabou também tirando o nicho de várias espécies nativas, né? Não que isso causou extinção, até porque eu acho que isso nunca foi mensurado, né? Mas, realmente, é um impacto que eu vejo como certo, assim, a introdução de animais exóticos tem um impacto bem significativo na questão de fauna nativa. É. Cara, eu acho que, assim, tô supondo agora, né? Mas, o que tu atua e a importância do biólogo é quase o psicólogo e a nutricionista um tempo atrás. Vou tentar fazer uma analogia pra dizer assim, as pessoas não têm percepção ainda da importância. Assim, tá aumentando cada vez mais, eles vão perceber o quão é importante, porque tu tá medindo os impactos futuros, voltando pro nosso início. É, é que quando tu analisa uma questão de impacto, isso tá associado a tudo. Porque, por exemplo, questão de vegetação, né? Muito se fala sobre a questão da necessidade da vegetação, sobre a questão das queimadas e de que forma que isso impacta também, né? Vamos falar sobre queimadas. Vamos falar sobre queimadas. Vamos, já vamos entrar direto nas queimadas. Mas, por exemplo, cara, a vegetação é algo nítido, assim. Tu vai hoje pra um centrão urbano em que... Ah, tá, eu achei que a gente ia fazer aquele de tacar bola um no outro. O cara tá confundindo com mata-soldado, assim, né? Mas, quando tu vai num ambiente urbanizado, até mesmo se tu tem um sítio que tu vê que tu não tem vegetação e tal, tu vê que a alteração climática ali... Porra, tu tem um lugar que ele é bem mais quente. Tu não tem um controle da temperatura, não fica aquele ambiente tão fresco quanto é, por exemplo, no meio de uma floresta, enfim, né? Então, a vegetação, ela tem essa importância da questão de regulação climática, né? De temperatura. E outra coisa que a vegetação, ela tá associada também é com a captação de carbono, né? De CO2, um evento que tá diretamente associado ao efeito estufa aí, né? Mudanças climáticas novamente. A gente tem um clima que ele tá extremamente louco, a gente tá olhando cada vez mais variação de fenômenos climáticos ocorrendo. Então, por mais que se negue essa questão de que ah, pô, o efeito estufa é falácia. Eu acho que a questão de queimada não tem nada a ver, porque a gente tem que queimar tudo mesmo pra produzir alimento. Mas, cara, a gente já tá vendo os efeitos disso. A gente já tá tendo um monte de coisa que não acontecia aqui antes. Tipo, porra, tu tá vendo tornado já no oeste do estado, cara? É, tipo, porra, a gente tá cada vez mais... Mas não existiu o tornado aqui? Assim, eu concordo contigo, mas eu sempre tento pensar assim, tá, mas historicamente... Porque às vezes as pessoas vão lá e falam assim, ah, nunca aconteceu isso na história. É, é que a história conhecida é recente, né? Tu pensa assim, porra, como é que eu vou conseguir saber se houve tornado antigamente? Se não tiver relato por escrito, não tem nenhum documento que comprova. Não tem como tu... Ah, já aconteceu um tornado ali. Não, não tem como tu saber isso, né? Diferente de alguns outros fenômenos climáticos, como, por exemplo, o aumento do nível do mar, que é algo que já... Que tu consegue perceber em alguns locais, né? Onde tu encontra vestígios de que o mar, ele em algum dia já tocou aquela altitude e tal. Então, na questão geológica, às vezes tu tem evidências e na questão climática, às vezes tu não tem, né? Mas a questão da vegetação, ela tá inteiramente associada à questão climática. Então, quanto mais tu tem o desmatamento, quanto mais tu tem queimadas, além da queimada, ela liberar CO2 na atmosfera, né? Mas uma vez que tu tem menos vegetação, tu tem menos captação de CO2 e tu tem realmente o aumento do efeito estufa, da falácia do efeito estufa, né? Sim, falácia que é algo real. Falácia, é, falácia. Mas, enfim, tu tem um aumento da temperatura que ele é percebível. Tipo, tu pode... Quando a gente analisa a questão de história do planeta, é algo complicado de falar, porque se estima que o planeta tem 4,5 bilhões de anos, né? E, pô, a nossa idade como ser humano, ela é, se o cara tiver sorte pra caramba, viver até os 100 anos, né? Então, assim, quando tu analisa a nossa passagem, a passagem aqui da nossa vida, analisando a questão de idade do planeta, é algo... Irrelevante. Irrelevante, exatamente. Então, tu não consegue ter essa percepção, né? Esse é um ponto... E a partir do momento que a gente tem uma percepção de que alguma coisa tá mudando nesse espaço de tempo tão curto, cara, é porque, poxa, é preocupante isso. Entendesse? Por exemplo, essa semana. Ah, eu sei que isso tá associado a vários outros eventos climáticos, tipo, tu tem cavados de temperatura, tu tem massas de ar que elas atuam e tal, né? Mas, cara, tu já... Eu não sei se tu acompanha o Alerta Blue. O Alerta Blue disse que ontem vai dar... Que ontem, não. Que amanhã vai dar... A temperatura, a máxima vai oscilar entre 35 e 37 graus. Aqui, pra Blumenau? Tipo, porra... Primavera? É, a gente tá na primavera, cara. Tipo, não é pra isso acontecer, entendeu? Então, cada vez mais tu tem eventos climáticos e, sei lá, eu acho que é burrice a gente negar que isso tem a associação com queimadas que estão ocorrendo nesse momento, com desmatamento que tá ocorrendo nesse momento. Isso não é o momento, isso é o histórico já do que vem acontecendo. São diversos fatores, é isso? Isso é histórico, mas quando tu analisa a questão do que tá acontecendo, também não tem como tu não levar em conta. Nesse momento, como tá tendo as queimadas, por mais que... Ah, poxa, sempre existiam as queimadas. Realmente, sempre existiam. Só que, quando tu analisa e tu quantifica isso, por exemplo, tu pega um ecossistema como é o ecossistema do Pantanal, que tu tinha um ambiente que é extremamente rico em questão de diversidade e tal, né? Pô, quando tu vai queimar, a última vez que eu vi, eu acho que tava em 62 mil hectares, cara, de área queimada já. Então, assim, porra, isso daí é uma extensão territorial de floresta, é muito grande. É muito mato sendo queimado, cara. Então, tu imagina a quantidade de CO2 que tá sendo liberado na atmosfera. E quando tu analisa a quantidade de CO2 que tá sendo liberado na atmosfera, porra, como é que isso não vai ter envolvimento em algum tipo de alteração climática que pode acontecer agora? Entendesse? Então, é... Na Califórnia também, tá pegando muito fogo, né? Que todo ano lá pega um... É, exatamente. Então, quando tu vê esses eventos que acontecem agora, associar isso com alterações climáticas agora, eu acho que é algo que não tem problema fazer, entendeu? Porque são fatores que realmente contribuem, já se sabe que contribuem com questão da influência climática e... O mundo que a gente vive nesse momento, a globalização que se tem, o acesso às informações, é nítido tu ver que isso tem um impacto em outra ponta, é inevitável. Exatamente. Não é assim, aquela pessoa que há 50 anos atrás olhava pro céu uma fumaça e falava cara, sei lá o que vai acontecer com isso. Hoje tu sabe o efeito e a consequência das ações. Exatamente. E quando a gente fala sobre questão climatológica, a gente pode associar isso à questão... Não uma associação do clima com a questão de ecossistema. Mas o ecossistema é algo semelhante, porque da mesma forma tu tem situações em que tu vai ter um impacto sobre uma determinada espécie, que é aquilo que a gente vai falar antes, né? Tu tem impacto sobre uma determinada espécie, pode ocasionar um impacto em um ecossistema todo. Ele pode entrar em desequilíbrio, né? Então, realmente o que está acontecendo nesse momento no Pantanal é lamentável. Eu acho que a gente está... que a gente vai passar aí... Até eu estava dando... Eu estava lendo um... Eu estava lendo uma notícia... Acho que foi ontem... Que ela falava sobre os efeitos que essas queimadas elas ainda vão provocar, né? Então, ela trouxe várias questões de vários animais. Por exemplo, questão de aves, né? Existem algumas espécies migratórias que elas saíam da Argentina, elas paravam no Pantanal, saíam no Pantanal e iam lá para os Estados Unidos. Então, estava dentro da rota migratória. Elas paravam no Pantanal exatamente por uma riqueza de recurso, por conta de alimento, abrigo. Uma vez que tu não tens mais essa característica nesse tipo de ambiente, provavelmente esse tipo de espécie, essas espécies, né? Não esse tipo. Mas essa espécie, ela vai alterar o movimento migratório dela. Então, vai ter influência nessa espécie o que aconteceu no Pantanal. E são impactos que a gente pode tentar prever, mas pode acontecer até mesmo imprevistos que podem impactar de forma catastrófica, dependendo do que for. Exatamente. Esse é o efeito dominó do que tu estava explicando também, né? É, exato. E isso não acontece só com pássaros. Tu pensa, por exemplo, onça, né? Onça, poxa, é um animal que é de uma beleza impressionante e tal, mas tem muita... Principalmente quando tu vai pros sítios de pecuária e tal, né? Tem muitos pecuaristas que tem um impacto que acabam vendo a onça como um baita de um inimigo, né? Porque ele está lá predando muitas vezes o gado, predando os suínos, enfim, as espécies que estão sendo criadas, né? Então, eles têm uma visão da onça muito como bandida, né? Então, porra, tem onça aqui, a onça está vindo aqui matar meu gado, vou pegar a onça e vou matar. A partir do momento que tu está queimando o ambiente, primeira coisa, né? O ser humano, hoje, ele está ocupando vários nichos e são nichos que eles não foram ocupados sempre pelo ser humano. Ele está tomando o espaço de uma espécie para estar ocupando aquele nicho ecológico, né? Então, quando tu tens, por exemplo, ações de queimada, igual tem acontecido, é normal. As onças que ali ocupavam, se elas não morreram nas queimadas, né? Se elas sobreviveram, elas não vão mais poder utilizar aquele tipo de ecossistema para se alimentar e para ali viver. Então, é óbvio que para conseguir alimento, elas vão nas fazendas próximas, elas vão nas áreas urbanizadas. A onça não quer saber se é o homem que está ocupando isso dali ou não. A onça, ela vai querer o alimento, ela vai querer abrigo e ela vai procurar por isso. Então, provavelmente, tu vai ter esse movimento predatório também intensificado nessa região proveniente das queimadas. Isso não é culpa do animal, isso daí é uma questão de ecologia, né? O animal, ele vai querer se alimentar, ele vai precisar de abrigo. Se eu estou fazendo isso, eu preciso entender que os impactos que eu estou causando vão me prejudicar no futuro. Exatamente. E isso que me revolta... É aí que eu queria chegar, tu resumiu bem. Não, mas o meu... Aí eu vou usar a palavra do eco chato de novo, que eu... O que me incomoda, se alguém estiver ouvindo, é o seguinte, tudo que tu está colocando, tu sabe dos impactos que causam, tu pode se importar com os animais, mas tu sabe que isso é um impacto para ti no futuro, é a tua sobrevivência como ser humano. Nossa! Isso mesmo. Se eu não cuidar, eu estou me prejudicando. Mas eu odeio quem vem com a bandeira assim, e chega, não, porque nós temos que salvar o planeta, porque eu me preocupo com o planeta. Não, tu pode se preocupar, mas no fim, tu está pensando em ti. O planeta existe há 4 bilhões de anos, se ele quiser, ele dá uma chacoalhada igual o pulga, morre todo mundo, e ele vai... O planeta vai estar aqui, de um jeito ou de outro. E a vida vai continuar. Sim, o ser humano, assim, fala assim, seguinte, nós precisamos salvar o planeta para eu me salvar. Exatamente. Eu acho muita prepotência da pessoa que fala, nós temos que salvar o planeta, o planeta está ali, ele vai sobreviver. Mas é exatamente essa visão... É só um ponto que eu acho que as pessoas... É uma visão de sobrevivência, cara, porque a gente precisa ter o mínimo para sobreviver, e quem vai prover desse mínimo é o ecossistema em que a gente vive. Pô, a gente tem que respirar ar, a gente tem que ter alimento, a gente tem que ter um clima ameno, que não vai nem fritar, nem congelar a gente, por exemplo, né? Então a gente precisa de tudo isso, e a única forma da gente ter tudo isso é pensando no ambiente em que a gente está vivendo, é pensando em como é que a gente vai deixar esse ecossistema equilibrado. Como é que a gente vai realmente deixar esse ambiente regulado, né? E é impressionante porque hoje quando tu vê, por exemplo, questão política, né? Hoje a gente tem um lobby muito forte na questão da bancada ruralista, que ela está sempre atrás de ah, vamos expandir, vamos aumentar a área agricultável, vamos derrubar um pedaço da Amazônia para plantar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Sempre pensando em, ah, como é que a gente pode ampliar as atividades que a gente já tem? Poxa, eu já penso um pouquinho diferente, hoje a gente tem tanta tecnologia, tem tanto estudo para te aumentar a questão produtiva dentro de espaços menores, então por que que antes de tu pensar primeiro em ampliar o espaço agricultável, tu não pensa em aumentar a tua produtividade dentro daquele espaço que tu já tem? Verticalizar também tem, né? Cara, tem muita coisa, tem muita coisa, por exemplo, eu li esses dias um artigo que ele tratava sobre a questão de cultivo consorciado em arrozais, então por exemplo assim, como é que funciona, né? Tu tem um hectare lá e que tu vai plantar arroz lá dentro, aí tinha uma determinada produtividade dentro daquele hectare, ah, vai tirar tantas sacas de arroz, aí foi feito um estudo onde se verificou tu fazer esse cultivo consorciado, tu colocar ali dentro, porque o arroz ele precisa daquela área lagada, né? Então tu colocar ali dentro algumas espécies de peixes, eles trabalharam, se não me engano, com carpa e com tilapia. Como são espaços confinados e que tu não tem abertura para o meio, não teria problema o fato de tu utilizar espécies exóticas, inclusive as espécies exóticas, elas são criadas para substituir as espécies nativas na nossa alimentação, né? Então ao invés de tu estar matando um sabiato, vai ter lá o frango para comprar, para ti não precisar estar consumindo a espécie nativa. Então isso do ponto de vista ambiental e ecológico é bom, né? Tratar com espécies domesticadas aí. Então nesse exemplo, a produtividade, ela aumentou por hectare em torno de 60%, cara. A produtividade do arroz. E além disso, tu ainda ia ter o peixe, tu ia poder fazer uma despesca do peixe e poder comercializar o peixe depois ainda como um produto secundário, digamos assim, do teu cultivo. Então esse é um exemplo que eu falo e assim, é uma questão de artigo. Eu sei que a Embrapa estava com um projeto para tentar incluir isso nas produções de arroz aqui na região, acho que ali de Massarunduba, nessa região ali. Mas isso eu não tenho concreto, também é algo que eu peguei de ouvido. Eu já conversei com algumas pessoas e elas me passaram essa informação. Mas assim, essa informação que tu está colocando... Mas o estudo tem. Tipo, tu tem publicado isso e foi feito o teste, tinha um hectare lá de arroz em que eles fizeram o cultivo de arroz e a produtividade aumentou. Ah, e outra coisa, além de aumentar a produtividade, diminuiu o custo com pesticida que eles utilizaram para conter praga, porque os peixes, eles se alimentavam de mosquitos, se alimentavam de outras espécies. O arroz, eles não se alimentavam do arroz que estava ali nascendo. Mas outras espécies, tipo ervas daninhas e tal, eles se alimentavam disso. E automaticamente, como tu tem peixes ali e os peixes estão contribuindo de uma forma, em forma de matéria orgânica, naquele solo ali, tu já tornava o solo mais propício e mais fértil para a próxima plantação. Então, depois que tu colhesse, o solo já está mais preparado para te plantar de novo. Então, porra, se tem tecnologia, cara, por que que tu não usa? Por que que tu tem que aumentar a área agricultável ao invés de aumentar a produtividade dentro das áreas já existentes? Mas é comum esse diálogo, porque agora o que que eu estou pensando? Também existe essa falta de comunicação, talvez, ou não tão polarizado como é hoje a política em si, em que ambos não querem mais nem conversar quem está dos lados e entrar num consenso, que é o exemplo, tu falou da onça, a gente conversou isso antes que a Ana tinha comentado do caso dessa onça que comeu o gado daquele fazendeiro, o cara queria matar a onça, o pessoal foi lá, os biólogos, ou a equipe em si, para conversar e mostrar que não valeria a pena ele matar ela, ajudaram ele a criar uma rota que lá já existia de bicicleta, passar por dentro do terreno do cara, ajudaram ele a desenvolver uma... a fazer queijo, que se chama hoje, queijo da onça, e o cara hoje ganha mais dinheiro, mas por quê? Porque existiu uma conscientização e um grupo que foi lá e mostrou, cara, tem como a gente dar um jeito, sem que seja dessa forma, mas vamos juntos conversar sobre, porque o que eu vejo é, em alguns casos, ah, aconteceu, veio uma notícia, tem uma onça lá, fazendeiro quer matar a onça, aí entra o que eu digo, o eco chato, que não tem conhecimento prático, às vezes nem teórico, mas ele tem a rede social pra dar a opinião dele e falar, não, matar a onça nem é a pau, ou esse fazendeiro, ou tem que matar, sabe? Aí entra a galera da política e da rede social. É, a visão do eco chato é exatamente essa visão de... Superficial. É, superficial e é sempre aquele cara que é 880, né? Então tu olha, por exemplo, assim, ah, não, beleza, o cara quer matar a onça, a gente tem que fazer o quê? Ah, tem que tirar o cara de lá, tem que deixar o ambiente totalmente pra onça. Ele nunca pensa numa questão de coexistência, em que os dois personagens, eles podem coexistir ao mesmo tempo. Então esse tipo de exemplo que tu deu ali, do queijo da onça ali, desse exemplo que foi feito com esse agricultor, são exemplos que a gente vê que tá ficando cada vez mais frequentes. Que bom! Sim, que bom, cara. No ano passado, no Mato Grosso, eu tenho um colega lá que ele tem um projeto bem bacana, o projeto dele se chama Panteras. Ele faz um turismo de observação a onças. Além de alguns programas, ele desenvolve também algumas ações com agricultores, onde ele faz monitoramento de onça pintada. Então ele pega, por exemplo, ele bota uma coleira com GPS nas onças, ele faz monitoramento de onde que essas onças, onde que elas estão se localizando, onde que elas ficam, até pra ver questão de proximidade com as fazendas, pra não ocorrer também predação de gado, enfim, né, eles fazem esse tipo de controle. E na parte de observação de onças, inclusive, esse colega, ele já levou a equipe do Discovery Channel, cara, pra fazer observação. Então, assim, pô, é um estudo massa pra caramba. E no ano passado, ele fez um estudo que ele mostrava exatamente uma questão de valoração da onça, tipo, entender economicamente o quanto que vale a onça e o que que vale mais a pena, tipo, o que vale mais a pena não, mas qual é o impacto econômico da predação causada pela onça pintada na pecuária e do tanto de recurso econômico que a onça viva, ela pode proporcionar. Seja turismo, seja várias outras formas, falar, gente, vocês podem ganhar dinheiro de outra forma. Turismo de observação de onça, às vezes, ah, fazer... Exatamente o que... Esse exemplo que tu trouxe é algo que pode ser feito perfeitamente, entendeu? Então, a visão dele foi exatamente essa, tipo, ah, como é que a gente vai fazer pra mensurar isso? Tu vai pegar todo o prejuízo que os pecuaristas tiveram durante o determinado... Durante o determinado tempo lá, tu vai ter isso registrado, então tu vai conseguir mensurar isso e tu vai ter os dados do que foi gerado também com a questão de exploração turística da onça, né? Ah, fazendo essa verificação do bicho no seu ambiente e tal. E, cara, ele chegou num resultado... Eu não quero... Não quero estar errado agora, mas acho que era um resultado de 30 vezes mais benéfico o animal vivo. Então, tipo assim, os agricultores, eles ficaram sem motivo, entendesse? Porra, pra que que eu vou matar um bicho que tá me enriquecendo? Que tá gerando riqueza pra mim? Então, ao invés dele passar a ser um personagem que, ah, eu vou matar a onça, eu vou caçar a onça, eu vou atrás dela e tal, não, ele acabou virando um personagem no qual ele viu de uma forma positiva essa coexistência entre ele e a onça pintada e passou a desenvolver atividades relacionadas ao turismo, relacionadas a... a utilização desse animal, enfim, né? E a coexistência do ambiente. Assim, ó, Gui, o que tu falou, eu fico super feliz, assim, por dois pontos. Eu acho que no último episódio que a gente teve, ou no antepenúltimo, que foi com a Beta, ela falou a mesma coisa, que ela atua excluindo os extremos. Ela gosta de... Na alimentação, na nutrição, já entendeu como é a coexistência, ou dietas, e se como... Como se tu falou a mesma coisa, tu falou, cara, o eco chato é o 880. Então, tu prefere achar uma forma de coexistência. Então, vê o quão agrega a gente tá conversando e falando sobre isso, porque nós somos pessoas que queremos entender o lado e ver um propósito maior. E quanto menos a gente... Eu gostaria de trazer mais pessoas que são esse grupo de extremos, que é essas pessoas que não estão agregando em nada, estão olhando informações superficiais e dando uma opinião, criando ódio de abogados. Que, assim, é pra ambos os lados, não existe um lado com mais, um com menos. Todo lado, se a gente for falar na nutrição, se a gente for falar na política, principalmente, mas se a gente for falar na... No stand-up comedy. Qualquer coisa, sempre vai ter um monte de extremo que é uns imbecil que não conhece sobre, que quer dar opinião, citando o ódio, em vez de pegar e ouvir alguma coisa e falar assim, não, deixa eu conversar com quem entende, vamos tentar entender o que a gente pode fazer que é o melhor pra ambos os lados e acha um monte de solução excepcional, que é essa que tu falou. E é o que tu... É o que tu disse antes. Essas pessoas, elas não estão abertas nem à discussão. Tipo, tu não consegue conversar com essas pessoas, entendesse? Elas já estão tão fechadas naquilo que elas acreditam que qualquer coisa que tu faça sugestão ou que tu queira conversar com ela pra tentar mostrar pra ela que existe um outro caminho, essas pessoas, elas estão fechadas, então tu não consegue realmente discutir. Essa é a visão do tal, na minha percepção, esse é o tal do chamado eco-chato, é uma pessoa que ela... Ela prejudica o movimento em vez de ajudar. Ela prejudica, exatamente, porque toda vez que você fala de biólogo, automaticamente a pessoa associa o biólogo ao eco-chato, né? Então o eco-chato, na minha visão, é essa pessoa que ela não é maleável. Tu não consegue estar discutindo com ela, tu não consegue achar alternativas, é sempre aquilo que ela diz que é o certo, né? E tu vê isso, cara, em vários tipos de empreendimento, porque sempre tem uma solução, né? Por exemplo, a gente, lá na empresa, a gente desenvolve um trabalho bem bacana com estradas, que é o monitoramento de animais atropelados. Então como é que funciona isso, né? Muito provavelmente, todo mundo que está escutando se dirige ou se já... já entrou num carro alguma vez na vida e andou numa BR, aí numa estrada mais movimentada, já deve ter se deparado com um bicho morto no... do lado da rodovia, do lado da estrada, né? O monitoramento de fauna, ele serve pra quê? Pra gente mapear essas áreas, por exemplo, imagina um trajeto de rodovia de 100 km. Esse trajeto, ele vai cortar vários tipos de ambiente, desde cidades que são extremamente urbanizadas até florestas, florestas que são vegetadas, que vai precisar ser feito um processo de supressão de vegetação pra passar a estrada ali. Então é comum que as espécies animais, elas não consigam identificar aquilo como uma barreira. Antes ela passava ali, por que ela não pode continuar passando? Até é algo que a gente estava brincando antes, né? Ah, deve ser porque ele não se identifica com o personagem do homenzinho lá no semáforo, né? No semáforo, né? É, talvez se fosse um bicho ali, ela conseguiria se identificar melhor, né? Estava atravessando, assim, né? Mas então, o que a gente faz e pra que serve esse monitoramento, né? Esse monitoramento, então, a gente vai identificar quais são os pontos onde tu tem uma maior frequência de animais atropelados e esse estudo, por exemplo, na BR-470, né? A gente faz ele diariamente. Então, todo dia, sai um profissional lá da empresa, ele vai percorrer o lote que a gente está responsável ali, né? Ele vai lá do quilômetro zero lá de Navegantes até, se eu não me engano, a ponte ali do Rio Benedito na entrada de Indaial e até esse trecho ali ele mapeia todos os dias os novos animais que são encontrados atropelados. Pra que serve essa informação? É o que eu falei antes. Todo estudo, ele é pautado na busca por informações. Então, a gente vai coletar essas informações e depois a gente vai fazer uma análise qualitativa e quantitativa, né? A partir do momento que tu identificou quais foram os trechos onde tu vai ter uma maior frequência de animais atropelados, a gente percebe que esses trechos eles estão associados muitas vezes a fragmentos florestais, áreas vegetadas que são ocupadas por animais, então naquelas áreas ali tu tem um tráfego maior de animais passando por cima da rodovia. esse tipo de informação ele serve pra saber onde que o... onde que o... onde faz um túnel por baixo? É, onde que o órgão que tá construindo onde o governo que tá construindo a rodovia ou empresa privada enfim vai alocar os sistemas de controle ambiental. Então tu pensa assim porra, passa fauna passa fauna são esses túneis que tu falou, né? Eles são construídos muitas vezes ele pode ser construído por baixo da rodovia às vezes por meio de um viaduto por cima da rodovia ou às vezes quando tu tens espécies por exemplo de primatas ou espécies de marsupiais, né? Que elas se utilizam das copas das árvores e tal elas são passa faunas aéreos que são colocados pra possibilitar que esses animais eles passem de um lado pro outro da rodovia então o estudo do biólogo aqui ele serve pra saber onde alocar eu já vi isso sim, ali na Humberto de Campos é, na Humberto de Campos eles botaram algum bichinho lá também de pelúcia eu acho pra tentar influenciar eu acho que esse daí não foi o órgão eu acho que ele foi jogado aquele bichinho lá pode ser mas enfim ficou bem caracterizado ficou lá ficou lá mas enfim o papel do biólogo ele serve pra saber onde alocar essa tecnologia então imagina se o biólogo ele não tivesse ali das duas uma ou tu ia a rodovia ia ter um impacto bem maior do que ela tem hoje sobre os animais tu ia ter muito mais animais sendo atropelados ou tu ia ter que instalar esse sistema de controle ambiental na rodovia toda daí a gente pensa pô, quanto é que ia custar isso né então de certa forma nesse contexto o biólogo ele tá ali como um agente pra diminuir pra gerar um benefício ambiental pra obra um benefício ambiental e econômico por quê? porque a gente vai ver os melhores locais de alocação desse tipo de tecnologia onde que eles precisam estar localizados pra que a fauna ela faça o uso deles então pra que a fauna ela possa estar passando e tal né e esse tipo de estudo digo ele é feito pra pra vários cenários diferentes é o que a gente tava falando antes né ah poxa como é que tu vai identificar quais são os aspectos e os impactos que aquele tipo de empreendimento ele vai causar né tu pensa por exemplo numa rodovia quando tu constrói uma rodovia tu tá facilitando o acesso do ser humano a vários locais onde antes não era facilitado a gente pensa em questão de centros urbanos em questão de ligar uma cidade a outra ligar enfim né um bairro a outro tudo isso só que ao mesmo tempo ele acaba facilitando o acesso do ser humano a várias áreas em que antes o ser humano ele não conseguia acessar que antes o animal tava lá e antes o animal tava lá então a gente tem da mesma forma que fazer essa previsão pra verificar por exemplo ah poxa será que não vai ter o aumento ali da pressão de caça da pressão de pesca naquele local por quê? porque antes o ser humano ele tinha dificuldade de chegar lá agora tá muito fácil então esse tipo de impacto ele também é levado em conta e ele também precisa ser inventariado digamos assim dentro do estudo pra que a gente possa tá prevendo alguma situação de mitigação ou alguma situação de compensação é tu falou ali sobre a questão da pesca existe hoje muito menos peixe ou tu acompanha assim do que era há 10 anos há 15 anos que os pescadores talvez estejam sofrendo muito mais hoje? sim hoje quando a gente trata sobre espécies nativas as espécies nativas elas têm as suas populações elas têm diminuído bastante tem muito relato de locais onde ocorriam algumas espécies de peixe que não ocorrem mais isso não só por pressão de pesca isso tá associado também a mudança de regime de rios é o que a gente falou antes hidrelétrica por exemplo cara aqui no estado de Santa Catarina a gente tem muita obra a gente trabalha muito lá pro oeste e lá no oeste a gente tem situações em que tu tem uma obra engatada na outra tipo tu tem várias pensando em questão de estrutura tu tem o TVR que é o trecho de vazão reduzida que é o trecho que fica entre o barramento e o gerador a turbina então esse trecho do rio ali entre o barramento e a turbina ele vai ter uma vazão que ela vai ficar reduzida ali se chama TVR que é o trecho de vazão reduzida tu tem a área que fica lagada que é a área de lago e tu tens a área que é a área que vem depois do lago digamos assim que daí já era pra ser um ambiente voltando as suas características naturais a gente tem lá no oeste tipo obras que são engatadas tipo quando termina um lago de uma já entra outra tá ligado então assim realmente tu tem uma mudança do regime dos rios e é óbvio que isso daí vai causar impacto principalmente com espécies migratórias e hoje espécies migratórias a maioria das espécies migratórias são espécies com relevante interesse alimentar e econômico então tu pensa assim porra não beleza mas a gente precisa de energia né mas será que a gente não tá prejudicando nenhuma população ribeirinha que ela vivia da pesca que ela tinha sua economia pautada na pesca muitas vezes daquela espécie que o fato de tu agora tá com um empreendimento lá tá causando algum tipo de impacto sobre essa não vamos nem falar de animal né não vamos nem falar do peixe vamos falar do ser humano será que não tá sendo impactado também por quê porque a natureza é recurso né cara então a gente precisa de recurso que provém da natureza é mas é o que tu tá falando também existe daí o mesmo exemplo da pantera ou da onça conversar mas tem que ter gente que consiga tem que ter uma equiparação seria uma forma de que ambos possam conversar e entender o que é melhor mas exato sem que um tenha muito mais vantagem em negociar e aproveitar da inocência talvez de uma outra parte né hoje quando se trata de processos de licenciamento ambiental desse tipo de empreendimento geralmente quando tu encontra uma espécie que é uma espécie ameaçada o órgão ambiental ele vai exigir que aquele empreendimento ele faça um estudo mais aprofundado em todos os empreendimentos que a gente que a gente trabalhou até hoje nunca teve nenhum tipo de impedimento na construção e a gente atua desde a parte de viabilidade quanto na parte de instalação operação tudo isso então eu nunca vi um empreendimento ser barrado por conta de tu ter uma espécie lá dentro que fosse ameaçada de extinção por quê? porque toda vez que tu encontra uma espécie dessa tu tem que conhecer a ecologia do bicho pra saber de que forma o empreendimento ele vai impactar na espécie e hoje tem muitas tecnologias que podem ser utilizadas pra mitigar esse impacto então por exemplo peixe cara peixe tu tem hoje tecnologias de transposição e que tu consegue pegar o peixe lá no pé da barragem e passar ele pra cima do lago ele não vai mais ter uma barreira que vai impedir ele de se reproduzir às vezes as características ecológicas do animal elas acabam mudando a questão de reprodução do bicho acaba mudando sim a gente já viu isso acontecer com algumas espécies tem registros históricos de ocorrência de espécies que realmente elas não ocorrem mais daí a gente vai entendendo também um pouquinho melhor sobre a ecologia de cada bicho por exemplo tem um peixe lá no S que ele precisa depois de muito estudo se constatou que ele precisa de uma faixa de pelo menos eu acho que são 200 quilômetros de faixa de rio que é inalterado pra que possibilite a perpetuação da espécie só que o bicho ele já tá desaparecendo porque tem muita hidrelétrica lá ah poxa mas é um animal é o que a gente tava falando antes tá e esse animal ele tá associado a quantas espécies será será que a gente já viu qual é o tipo de impacto que a extinção desse bicho ele vai provocar na verdade eu também eu também posso interpretar que no passado antes de termos toda a industrialização os bichos também entravam em extinção sim eles sempre entraram em extinção não tô indo contra o que tu tá colocando eu só tô pensando assim calma aí também quando existiam lá só animais se nós éramos meros sápiens sim os animais também entravam em extinção mesmo não existindo nenhuma construção nada né o que ocorre é que antes do ser humano tu tinha uma divisão de recursos que ela ocorria de forma mais correta digamos assim e mais lenta mais grata é o que tu tens hoje é uma presença humana que ela que ela hoje pra construção de uma cidade tu tem que praticamente extinguir toda uma área vegetal o impacto é muito maior e muito mais rápido exatamente hoje por exemplo quando tu analisa a questão de engenharia pra te edificar qualquer tipo de prédio e tal porque que a prefeitura ela cobra tal da área permeável que é a área onde se chover vai ter vai 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 ter infiltração de água enfim né pra onde a água possa estar passando pra nutrir os lençóis freáticos e tal é porque já se sabe já tem muitos muitos exemplos de que cara se tu não tiver as áreas permeáveis isso daqui vai virar um piscinão olha o que acontece em São Paulo por exemplo são duas coisas né um piscinão e o deslizamento também né é piscinão deslizamento tu tens por exemplo assim ó a situação da PP né quando tu fala hoje de APP é algo que é complicado tu falar por quê porque tu tens cidades como é o caso a PP pra quem não sabe a área de proteção a área de preservação permanente e nesse caso eu tô falando especificamente de margem de rio porque a PP existem várias né vamos falar só de margem de rio isso vale pra cada região pra cada cidade tem o seu plano é isso ou não isso é uma lei federal o que que acontecia a gente tinha uma lei federal a gente tinha uma lei estadual e o município ele podia legislar sendo mais restritivo do que o estado e o federal né a gente teve ao longo do tempo várias alterações de legislação e eu concordo com isso porque o que que acontece a gente tem características diferentes no Brasil o Brasil é um país muito extenso é um continente é então assim cara a gente tem ambiente de caatinga que tu tens lá um curso da água sei lá cada 3, 4 quilômetros tu tem ambientes como é o nosso ambiente aqui onde tu tem um olho da água e uma nascente por quilômetro quadrado então assim é complicado tu ter uma mesma legislação que ela funcione pra uma extensão territorial tão grande então quando tu pensa por exemplo margem de rio né o que que é a PP pra ti o que que é margem de rio qual é o papel ecológico da PP proteger o ciclo do rio eu tenho uma uma distância em que eu posso construir é isso que tu tá colocando exatamente a margem de rio hoje a PP é por exemplo assim é hoje aqui em Blumenau né se tratando de ribeirões de acordo com a nossa legislação estadual pra rios que tenham até 10 metros de largura tu tens uma PP de 30 metros ok e essa PP ela vai subindo conforme a largura do rio pro rio Itajaia Sul por exemplo isso a legislação estadual né ela prevê uma PP mínima de 100 metros sendo que em alguns momentos de acordo com a largura do rio Itajaia Sul passa a ser 200 metros isso essa faixa de APP chegou-se na questão de metragem a partir de um estudo de erosão onde se constatou de que aquela vegetação ela era necessária pra que não ocorressem processos erosivos a vegetação de margem de rio ela tem um papel ecológico fundamental também que ela é filtrar ela é fazer com que o curso da água ele não seja tão contaminado assim pelas pelas diversas situações em que pode ocorrer contaminação por exemplo num transporte de produto químico houve um acidente daí houve ali o derrame de produtos químicos então essa faixa de APP seria a faixa de APP necessária pra que o curso da água não venha a ser contaminado então assim existe um papel ecológico e foram feitos vários estudos pra se chegar na questão de metragem de APP adequada né e a própria questão de aumento do nível do rio também que é algo que ocorre naturalmente e que a gente que mora aqui em Blumenau pode dizer melhor do que ninguém né que cara APP ela é necessária tu precisa e o que tu tens hoje parece são muitas vezes pessoas que elas optam por construir em área de APP num lugar que historicamente a gente passa por enchentes tu tens uma grande enchente a casa das 50 anos pelo menos então assim historicamente uma hora tu vai pegar enchente tu tens enchentes menores em frequências menores também né então assim tu tens as enchentes históricas são as maiores né mas tu tens uma situação em que a APP ela se torna necessária até por uma questão de que pô tu não vai querer construir num lugar que vai pegar água pra que que tu vai fazer isso né só que quando a gente analisa a questão histórica o nosso país quando ele foi colonizado começou a se colonizar inicialmente ao redor do rio e tu tens essa característica aqui em Santa Catarina principalmente né então a maioria das cidades elas ocorrem a colonização delas a civilização como um todo ela foi próximo exato ela foi próximo do rio no entanto essa questão da APP é algo que poxa existem amplas discussões sobre a questão de APP exatamente porque 30 metros acaba tirando muita terra e quando tu pega e aplica isso por exemplo aqui pra nossa região tu vai ter uma grande parte da área territorial do município que vai que não vai poder ser utilizada então houve uma alteração dessa legislação ela ocorreu eu acho que foi em 2018 se não me falha a memória em que pra áreas antropizadas possibilitou-se a redução de de faixas de margem de rio de 30 pra 15 metros por exemplo mas qual que pelo que eu entendi no país existe uma lei existe uma lei federal com um mínimo que o estado ou município pode só ser mais criterioso mas não menos do que a lei federal permite exatamente e a lei federal seria sabe quantos metros é a mesma coisa que o estado a mesma coisa que o estado o estado ele obedeceu ele criou essa prerrogativa ali uma é foi via decreto também eu acho ele criou essa possibilidade da utilização das áreas antropizadas que era mais por uma questão de viabilizar tu autorizar áreas que já estavam sendo ocupadas entendi regularização fundiária ela foi criada na verdade pra isso então tu tens essa possibilidade de reduzir a faixa de app no entanto não se sabe qual é o impacto que isso vai ter se sabe é claro que aquelas pessoas que estão dentro de faixa de app elas estão mais suscetíveis a serem impactadas pela questão de enchentes mas a questão ecológica do ambiente a questão erosiva ainda não se sabe exatamente o que que essa alteração da legislação pode provocar lá na frente entendi cara que coisa louca olha tu lida com muita coisa porque a gente tá falando a gente falou sobre animais mas a gente fala sobre o ecossistema como um todo é que o biólogo cara ele tem que ter essa essa habilidade de conseguir fazer uma análise do meio então a gente tem que observar todos os fatores que influenciam com o ambiente em si com o ecossistema exatamente porque quando tu vai fazer alguma recomendação de medida compensatória ou mitigatória mitigatória principalmente que é tu neutralizar aquele impacto que tu tá desenvolvendo tu tem que pensar primeiro numa questão de identificação do impacto então tu vai chegar lá vai pensar porra qual é o impacto que isso daqui pode provocar quais são os aspectos o risco de ter um impacto aqui e de que forma a gente consegue neutralizar esse tipo de impacto quando tu pensa por exemplo numa questão de atividade industrial isso é mais fácil de tu conseguir identificar porque tu tens uma atividade industrial que basicamente ela tem o impacto do fato dela estar naquele determinado local e do processo produtivo que a empresa vai desenvolver uma vez que ela tem um processo produtivo que ele é conhecido fica mais fácil de tu conseguir identificar os impactos que aquele processo produtivo ele vai ter e mitigar ele ver quais são as formas de tu conseguir neutralizar isso e aí os empreendedores eles acabam pecando um pouquinho porque novamente vamos tratar da figura não só biólogo mas da figura consultor ambiental consultor ambiental novamente ele entra muitas vezes num contexto de que cara vamos dizer assim um bandidão é o cara que está lá que agora eu vou precisar de uma licença ambiental então agora eu vou ter que contratar um cara para me mandar fazer um monte de coisa na minha empresa eu só vou gastar dinheiro mas beleza tem que fazer isso daí então eu vou contratar o cara e ele vai vir aqui e vai fazer isso daí para mim e qual é a minha proposta de que forma que eu desenvolvo as minhas atividades na verdade eu faço uma reanálise eu mostro para os clientes que não se preocupando com as questões ambientais na verdade está perdendo dinheiro é o inverso porque a questão ambiental ela está inteiramente associada ao teu processo produtivo por exemplo quando tu adquire matéria prima tu está pagando o preço de matéria prima no entanto tudo aquilo que tu não utilizar dentro do teu processo produtivo que lá no final ser o resíduo ser a sobra do teu processo produtivo para dar fino àquilo ou tu vai ter que pagar ou tu vai ter que vender isso a preço de resíduo tu não vai conseguir vender isso a preço de matéria prima então tu está perdendo dinheiro não fazendo o melhor aproveitamento do teu produto então quando tu entra numa empresa tendo essa cabeça tu vai pensar em formas da empresa por exemplo de aumentar produtividade de aumentar a utilização daquela matéria prima ah poxa será que determinado tipo de resíduo não pode ser utilizado para fabricar um outro tipo de produto que tu não fabrica agora ah e será que os recursos será que a forma como tu está utilizando o recurso é a mais adequada será que tu não está utilizando consumo de água muito alto será que tu estás hoje utilizando de uma forma diferente com uma ótica de aproveitamento será que tu não pode reduzir o consumo de água será que tu não consegue reduzir o teu consumo de energia ou optar por fontes diferentes de geração de energia será que tu não consegue às vezes fazer um gerenciamento melhor do teu resíduo quem sabe nem gerar o resíduo porque tu gerar o resíduo já é um custo tu vai ter problema lá na frente então é exatamente com essa cabeça que eu entro sempre tentando analisar o todo e tentar focar os meus esforços ali em achar alternativas para que aquele impacto que a empresa vai desenvolver que a atividade ela vai desenvolver seja mitigada de uma forma que não vai ter um impacto financeiro tão grande então aí é que está o segredo do negócio tu assistia muito Capitão Planeta? cara eu assistia mas faz tempo já nem lembro eu pensei na minha cabeça o que que te fez virar biólogo tu lembra? cara não sei eu sou da geração que eu ouvi eu assistia Capitão Planeta eu sempre eu sempre gostei muito tu sabe onde tu foi escoteiro tu sabe onde não não eu nunca eu nunca fui escoteiro cara eu tinha uma imagem eu lembro dele fazendo uma latinha mas eu sempre eu sempre gostei uma latinha no chão assim é eu sempre gostei muito de mato eu sempre morei perto da natureza então o fato de tu ter esse acesso facilitado à natureza foi o que me fez ter vontade de ser biólogo e de buscar por essa profissão mas vou ser bem sincero contigo cara na metade da faculdade eu estava perdidaço sério tipo chegou no quinto semestre e eu pensei cara o que que eu estou fazendo aqui velho eu lembro que no quinto semestre a gente recebeu tinha uns congressos daí a gente recebeu um congresso de ornitologia ali na FURB daí eu vi aquela galera chegando lá da federal e tal e porra chegou os ripão lá cabelão comprido coisarada e pá e daí eu fiquei olhando aquilo lá eu fiquei pensando tá porra mas beleza daqui daqui a dois anos eu estou me formando e daí eu vou trabalhar com o que cara que porra que eu vou fazer tá ligado e daí porque beleza eu sempre gostei muito de natureza eu sempre gostei muito de animais eu sempre fui eu sempre fui muito disso mas os meus pais eles a faculdade tem que te ensinar os meus pais eles sempre me introduziram muito pra isso é mas chegou uma hora que eu pensei cara eu tenho que ganhar dinheiro não tinha uma aula que era o seguinte viva disso tipo plante sua própria comida cara não tem e aí e assim ó isso não é só na biologia existem vários cursos de graduação que eles não te ensinam a ganhar dinheiro tipo tá beleza tu vai fazer o curso tu vai sair daqui com uma especialidade com um conhecimento numa determinada área e daí beleza é contigo maninho entendeu tipo não tem nada lá dentro que vai te mostrar beleza quais são as áreas de atuação o que que tu vai fazer ah poxa tu pode atuar fazendo estudos ambientais como é que funciona existe uma legislação que regulamenta isso que vai te dizer de que forma que tu tem que desenvolver tua atividade e tal e eu comecei a perceber falando com outras pessoas que se formaram em outras áreas também que cara várias delas tem esse mesmo problema tipo tu vai lá tu faz uma faculdade e a faculdade não te ensina como ganhar dinheiro tipo te ensina um monte de coisa sobre conhecimento entendeu o pessoal não vai pra fora morar sair do Brasil pra praticar é tem na área de biologia tem muitas bolsas né lá fora e muitas vezes acaba até sobrando bolsa cara aqui no Brasil pra te fazer doutorado mestrado pós-graduação lá fora e nessa área de pesquisa realmente assim tem muita oportunidade só que novamente quando tu tá fazendo a faculdade eu acho que falta um pouco dessa reflexão e outra coisa é que assim eu acho que o sistema de ensino aqui no Brasil cara ele te obriga a tu escolher uma profissão muito cedo sinceramente se eu fosse hoje repensar a questão de profissão eu tenho dúvida se eu mesmo querer fazer biologia sabe por mais que hoje eu tenha uma empresa que eu me considere uma pessoa bem sucedida nesse ramo isso não quer dizer que tu não faz super bem o que tu é isso não quer dizer que eu não faça muito bem o que eu faço mas eu realmente eu já fiquei com dúvida assim eu as vezes repensei tipo poxa será que realmente eu faria o mesmo curso se eu fosse fazer de novo porque cara daí beleza daí chegou lá o quinto semestre eu estava lá doidado pensando o que eu vou fazer e tal e aí eu peguei livro e comecei onde é que o biólogo atua comecei a pesquisar comecei a ir atrás e tal e aí como na época eu trabalhava com contabilidade e tal aí eu já tinha muito muito contato com atividades industriais com processos que tinha dentro da contabilidade envolvendo empresas e tal e na contabilidade em que eu trabalhava tinha essa demanda e tinha essa necessidade de olha tu vai ter que cuidar do licenciamento ambiental e tal daí eu pensei opa aí tem uma área bacana e eu acho que os caras acho que eles até podem pagar alguma coisinha daí eu pensei pô acho que é uma área bacana pra eu começar a estudar e tal aí na época eu fiz técnico em meio ambiente pelo SENAI que me deu uma bagagem muito boa de legislação já me deu um rumo isso foi bem interessante o ensino o ensino S aqui no Brasil eu acho que ele é muito bom eu já fiz dois cursos técnicos e realmente a minha experiência com o curso técnico ela foi bem bacana eu acho que realmente ela já te ensina e ela te dá uma prévia digamos assim de conhecimento pra saber se aquilo lá é o que tu esperava ou não e é impressionante porque sempre tem um curso técnico cara que tu vai achar dentro de alguma área tipo assim ah tu quer fazer engenharia civil tu quer fazer arquitetura tem um técnico em edificações ah tu quer ir pra área de moda tu quer fazer cara tem um técnico na área de moda tem técnico na área de elétrica tem muita coisa sabe e eu acho bacana o curso técnico porque tu pode desenvolver ele pode fazer ele junto com o ensino médio e queira ou não quando tu se forma no ensino médio tu já tem uma ideia mais formada daquilo que realmente tu vai querer fazer eu penso que se eu tivesse feito o técnico e meio ambiente não que eu não teria feito ciências biológicas mas eu teria eu sairia de lá mais preparado em fazer a faculdade que eu quis fazer e daí dentro da faculdade novamente eu fui seguindo pra essas áreas fui buscando me especializar nisso daí e daí deu no que deu estamos aí né cara não eu acho que trabalhando forte aí na área de biologia eu lembro que todas as vezes que a gente conversou eu acho muito legal porque tu tem uma ótica do mundo que a maioria das pessoas não tem tu conhece assim quando a gente vai pra algum lugar todo mundo pode viver na cidade que for gosta de ir pro campo gosta de passar um final de semana alguma coisa mas assim as pessoas veem a paisagem mas não entendem tudo que tá acontecendo ao redor daquilo eu sei que todas as vezes que a gente já viajou sempre tinha alguma que tu aparecia falando o nome científico dos bichos mas tinham curiosidades ou coisas que tu explicava que poxa parecia que eu tava assim num telecurso 2000 as vezes e eu fico empolgadão né sim tu fica empolgado cara a hora que eu acho o negócio assim eu fico muito empolgado mas isso que é o legal as pessoas não sabem pô tu vai lá e mostra uma curiosidade que pô é que eu sou curioso então eu olhar pô que legal é uma informação que eu não sabia e algo que é do mundo pra mim que é novo eu lembro da história eu gostaria que tu falasse sobre a história das formigas lá quando tu contou a história das formigas foi legal eu tenho ela na minha cabeça desde a vez que tu contou assim não não foi bacana pra caramba cara a gente estava a gente tinha sido contratado pra fazer um estudo ambiental de um loteamento que ia sei lá na Chapada dos Guimarães e daí a gente foi lá pra fazer o estudo e tal e a área onde ia sair o loteamento era do lado de uma reserva ambiental lá que é gerenciada pelo ICMBio e tal e o local era muito massa porque assim a gente teve que fazer um estudo numa área que era extremamente preservada que ficava de um lado da fazenda e outro que já estava mais não que estava detonado assim mas que já tinha mais atividades humanas e tal né então a gente conseguiu pegar esse misto ali de local e a Chapada dos Guimarães lá é animal porque tu tem um ambiente lá extremamente preservado tu tem uma fauna muito rica e tal então os biólogos quando vão pra lá ficam meio loucos assim porque cara tem muita coisa lá é muito bacana mesmo assim e aí o que aconteceu a gente estava numa fazenda e tal e naquela região e no norte nordeste do Brasil também eu sei que tem isso lá tem a chamada correção que é é uma passagem tipo são formigas que elas passam só que assim cara é formiga que ela forma um tapetão no chão é um exército de formigas é uma passagem assim é uma carreata é um mutirão assim é uma fanfarra de formiga tá ligado que ela passa e ela vai limpando tudo as pessoas inclusive elas valorizam que passe por dentro de casa porque a hora que passa por dentro de casa mata barata mata aranha cara leva tudo isso que é louco assim no início quando tu fala eu penso cara é um monte de formiga passando que tu vê assim um tapete qual que é a extensão do tapete é preto com uma largura mais ou menos que varia de um metro a um metro e meio assim e aquilo vai passando assim tu vê a bicharada ali no meio tipo assim aranha caranguejeira tipo ossada de bicho passando assim é o negócio ossada de bicho peraí vamos imaginar um bicho menorzinho tipo é ossada de bicho tipo sei lá um rato tá ligado é ossada de mas elas comem e atravessam cara não elas não comem e atravessam mas no meio do caminho elas vão encontrando essas carcaças e elas vão levando elas vão se alimentando disso dali e daí o que que aconteceu a gente tava lá dentro de uma fazenda que a gente tinha pego que ia ficar dentro do empreendimento lá né o empreendedor ele tinha cedido essa fazenda lá pra gente ficar e tal e aí lá tá a gente bem bonitão lá dormindo cara umas 3 horas da manhã daí eu lá de olhinho fechado de boa né cara de repente eu sinto um negocinho tipo subindo em mim assim tá ligado aí belas deus sinto um negocinho daí tu dá aquela batidinha na perna assim tipo sai daqui e aquilo é um negocinho estranho assim né e de repente subindo no rosto assim né cara aí eu dei uma batida e quando eu dei uma batida eu vi que era um bichinho meio grande assim porque qual que é o tamanho numa perspectiva de uma famiga dessas é metade de um dedão assim porra mas é enorme não mas metade de um dedão ela é fininha né eu tô falando em tamanho assim não é pequena não é pequena elas são grandes assim né e daí beleza daí eu tava lá e tal daí a hora que eu vi isso daí cara tipo eu acordei meio assustado fui lá e acendi a luz e tava no quarto eu dormindo no colchão inflável no chão e o meu sócio dormindo no colchão inflável do outro canto do quarto que é onde elas elas estavam nervosas passando só que cara elas seguem um trajeto que ele é muito retinho assim então assim ele tava com uma coberta elas estavam passando por cima da coberta tá ligado não tinha o chego nele aí ele tava de boassa lá dormindo tipo tranquilo daí cara a hora que eu acendi a luz eu pensei assim velho se eu gritar agora o bicho ele vai acordar ali e essas famigas elas vão pegar e o meu sócio vai desaparecer aqui na minha frente entendeu o bicho vai derreter aqui aí o que que eu fiz eu fui lá peguei no cantinho do colchão dele e comecei a puxar e ele tava dormindo ainda aí tipo cara tudo lá dormindo de repente alguém puxando teu colchão tá ligado cara a hora que ele acordou velho que ele via aquilo lá bicho ele saiu desesperado tipo batendo batendo tipo e tal cara tipo resumo da noite era acho que a gente tava naquele campo acho que a gente tava em oito pessoas cara se não me falha a memória tipo era oito cabeça ficamos das três até as seis horas da manhã fora da fazenda porque a única coisa que tu pode esperar é eles passar não tem o que tu fazer a correção ela vai passar e a partir do momento que acabou acabou entendeu daí a gente ficou lá esperando acho que demorou umas três horas ficamos lá fora de casa lá sentadinho esperando é porque o bicho podia mudar a trajetória dele né cara vai saber só que cara não tem como tu impedir que o bicho ele entre porque ele passa embaixo de porta ele sobe na janela e tal tá ligado é um arrastão é normal é um arrastão é arrastão é tu tá lá de boa dormindo e de repente se tu tiver se tu tiver no trajeto velho tu já conhecia o fenômeno cara eu já tinha ouvido falar disso daí mas na hora quando a gente sabia o que era mas tipo saber que naquele local ocorria aquilo lá não sabia imagina não saber era um negócio tu falou de formiga cara eu fui fazer um trabalho lá no Piauí agora vai lembrando esses casos porque tu conhece o Brasil inteiro lá no Piauí a gente foi chamado pra fazer uma pavimentação de uma rodovia passava uma rodovia era a PI 135 negócio assim e ela era uma estrada de chão assim que passava até porque era numa área do Piauí mais largada digamos assim de forma política mesmo governamental né e daí a gente foi lá pra fazer o estudo então pra aquela rodovia ser pavimentada a gente tinha que fazer o estudo ambiental lá né e lá também cara foi uma experiência muito massa porque assim tu chegava a gente ia de avião até Teresina e Teresina pegava um carro descia 450 km chegava numa cidade que era Bertolínia Bertolínia era a cidade onde a gente ia ter que fazer e cara não me recordo o nome da cidade mas tipo assim Bertolínia fazia divisa com outro município e passava um rio e esse rio é o que dividia as duas cidades e a única forma de tu passar de um lado pro outro no rio tinha um porto improvisado que tu tinha que passar de canoa e lá também cara tu tá lá no Piauí não era um rio pequeno acho que tinha uns 20 metros de largura mais ou menos e aí tu tava lá e tipo porra tu vai até o Piauí desce 450 km tipo a delegacia mais próxima de onde a gente tava acho que ficava 90 km um negócio assim pra ti ter noção a gente foi pra lá é a gente foi pra lá em 2000 e eu acho que foi 2009 e 2010 nessa época aí a gente já tava com placa cinza fazia um tempão né essa placa nova de carro lá ainda era placa amarela para não é que era é que cara não era carro emplacado lá o cinema era tropicaliente era novela então assim era normal a pressão de caça lá era muito foda então tu andava na rua era pessoal passando de espingarda lá cara lá eles comiam que se mexia tá ligado não existia capacete etc na moto sem nada lá tem um saguinhozinho saguinho é um macaquinho aquele que a gente vê por aqui e tal eles chamam de soinho lá em cima o pessoal comia aquilo lá soinho soinho eles faziam aquilo lá no espeto pediam na padaria não tipo tu chegava tu chegava lá tava um latão lá de churrasco e tal tu olhava tinha um macaquinho cara os caras fazendo um macaquinho velho tipo lá é selvageria tá ligado é assim uma coisa é tu olhar e falar cara isso hoje em dia é uma coisa pra quem está ouvindo cara entenda também que aquela era uma realidade daquela época naquele ano numa outra região é a mesma coisa tu chegar pra um índio e falar índio tu não pode comer isso cara é a realidade daquelas pessoas naquele momento é a realidade lá exato naquela cidade que injusto calma é um processo evolutivo exato naquela região cara tipo assim agricultura pecuária era bem baixa a gente não via muito cultivo não via muita criação lá naquela região e tal e era um povo que ele vivia mais realmente de forma extrativista ele realmente é e aí a gente estava lá pra fazer o estudo e tal e daí novamente no que que consiste o nosso estudo ele é pra te pensar tá mas o que de que forma que a pavimentação da rodovia ela vai impactar na fauna aí novamente minha linha de especialização a parte de peixe e tal né e lá em cima a gente tem a situação em que cara ocorre muita espécie migratória muita espécie então lá em cima é normal como tem muito rio e a rodovia em diversos casos ela cortava o rio eles faziam a estrada só que eram rios pequenos né lá tem muito riozinho pequenininho assim e faziam meio que tinha uma galeria por baixo da rodovia onde o rio passava e já que tinha diferença de declividade entre um lado e outro eles faziam as escadas de peixe que se fala tu bota alguns degrais e os peixes eles vão tipo são degraus que é mas tu tem elevação de são tipo piscininhas né tem dinheiro várias piscinas assim em aclividades diferentes e o peixe ele vai pulando porque lá o peixe quando ele encontra uma cachoeira ele pula é um hábito normal ele vai subindo mesmo a cachoeira a diferença se os caras colhem macaco o peixe vai subir o que precisar pra fugir caramba a diferença de altitude ela não é tão grande então assim eles faziam isso dali pro peixe realmente pulando e passando e tal e tu via uma sacanagem de engenharia tipo assim tu via uns degrauzinhos que sei lá dava 20 centímetros e de repente chegava e tinha 60 aí tu via os peixes pulando e dando de cara tá ligado tipo uma sacanagem assim outra sacanagem mas tu acha que elas faziam um porquê pra pegar o peixe depois ou era por fazer errado daí beleza daí a gente viu isso dali registrou botou no estudo falou cara essa tecnologia que foi instalada aqui pra transposição de peixe não tá funcionando fizemos registro todo certinho foi pra relatório e aí a gente analisa tá mas pá será que realmente a questão de facilitar o acesso àquele local vai realmente impactar em forma de pressão de pesca e tal cara tem um local que a gente foi que tinha uma dessas galerias e novamente quando tem escada o peixe pula os caras ao invés de botar a rede no rio eles botavam a rede esticada por cima que o peixe ele pulava e caía na rede já tipo assim o bicho ficava ali na rede ele nem malhava na rede ele não chegava nem a ficar preso na rede ele caía na rede tipo é tipo uma sacola que tu abre o peixe ele vai entrar sozinho ele entra ele se embala então assim são sacanagens e pra todo esse tipo de pressão a gente tem que ter alguma medida de mitigação porque senão esse tipo de pressão ele acaba impactando na pesca e lá imagina é uma população que ela sobrevive da caça do cultivo que tem das espécies temporais e tal então se tu tem o impacto de uma determinada obra que vai impactar na população de peixe tu tá impactando basicamente na reserva de proteína de uma população toda a população que sobrevive de alimentação de peixe acontece isso daí então assim o papel do biólogo do estudo ambiental nesse tipo de empreendimento ele é sim pra que a gente crie um ambiente que vai ser um ambiente equilibrado também pra pra que aquelas reservas de pesca aquelas reservas de alimento elas durem seja sustentável sustentável essa é a palavra tu acha que o Brasil tá muito atrás do mundo referente a isso ou o Brasil é um país bem avançado na parte de cuidado dos nossos ecossistemas olha eu acho que falta um pouco da da questão de incentivos de tecnologias mais limpas de tecnologia realmente de neutralização de impacto e como eu falei antes né a gente tem muita tecnologia que pode ser utilizado pra questão de aumentar produtividade em espaços menores então novamente do meu ponto de vista mais vale tu aumentar a produção nesses espaços que eles já existem com isso aumentar a capacidade produtiva do país do que tu aumentar isso em área produtiva eu acho que a gente tem uma necessidade real de ter essa essa área vegetável que a gente tem e com certeza se tu desmatar se tu suprimir tu dessa área vegetal a gente vai ter bastante impactos aí na frente coisas que a gente já consegue de certa forma ter uma ideia em modelos de previsão né mas que assim pode ser pra melhor ou pode ser pra pior mas assim eu tenho um amigo nosso inclusive que cara a filha dele tem sei lá sete anos talvez mas cara a preocupação dos jovens com o meio ambiente tá de uma forma que mas é porque se começou a debater mais isso na escola isso perfeito acho que hoje claro a mesma forma que tem que ter sobre ecossistema sobre biologia de uma forma acho que não tão técnica mas um pouco mais de mostrar o mundo mais prática talvez assim como educação financeira como várias outras coisas que é um absurdo a escola não mostrar exatamente eu acho que são várias áreas do conhecimento que agora começaram a ser exploradas mais na questão realmente de ensino fundamental e na questão de educação como um todo porque hoje quando tu pensa em questão de ensino no Brasil a maior parte da população ela vai ter acesso a questão de ensino fundamental e ensino médio infelizmente a população que tem acesso muitas vezes a faculdade ou a graduação é relativamente baixa mas uma vez que tu consegue introduzir isso nesses ensinos iniciais nesse ensino básico digamos assim tu com certeza aumenta muito a questão de conscientização quanto a questão de meio ambiente como tu falou quanto a questão financeira eu acho digo que o remédio para o mundo ele está nas próximas gerações eu acho que a gente está agora vivendo uma época de transição isso vale para a questão de meio ambiente isso vale para a questão muitas vezes quando a gente conversa sobre discriminação também acho que cara é só ver como viviam os nossos avós como viviam os nossos pais como a gente vive hoje e tudo isso que aconteceu não é muito tempo tu está olhando três gerações só para baixo entendesse e como isso já evoluiu até a gente chegar onde está hoje eu acredito que se a gente quer realmente mudança no futuro a gente tem que investir nos jovens é neles que a gente deve focar as nossas energias sim mas jovens que consigam entender exatamente o que tu estava falando sobre o coexistir sobre conversar sobre não ser o extremo eu coloco assim eu tenho pessoas que eu conheço que são sei lá veganas eu respeito e seja e eu acho que a pessoa tem o direito de ser quem ela quiser o meu problema é a pessoa quando ela quer impor os demais e não entender a realidade da história da evolução do ser humano assim cara eu como muito pouca carne mas sabe aquela pessoa vamos usar ampliar um pouquinho o jargão antes sim o tal do eco chato esse daí é meio que o vega chato é mas é exatamente é a mesma coisa é o extremo que a gente falou tu pode ser mas não tente impor a tua política e dizer assim ah criminalizar aquela pessoa que come carne porque você cara o ser humano nós somos unívoros acho que é isso comemos ambos o ser humano tem o intestino ambos os ambos tanto a carne quanto vegetais o meu ponto é só deixa de ser a porra de um extremo entenda tu quer ser o que tu quer ser seja não tem problema mas não impõe os outros é a mesma discussão que se tem referente a questão do leite porque muito se fala de que o ser humano é o único animal que ele continua consumindo leite mesmo depois de adulto mas nós somos os únicos animais que de uma forma tecnológica conseguimos continuar utilizando leite porque os adultos dos outros animais não conseguem consumir leite como é que eles vão conseguir consumir leite foi a tecnologia que nos levou a esse ponto de conseguir consumir leite mesmo sendo adultos hoje sim e se eu nego isso eu nego toda evolução como como ser humano e os benefícios disso a gente falou isso acho que num outro episódio sobre cara todo mundo é hipócrita em algum ponto sim todo mundo nós aqui em algum momento é impossível me incluindo sim cara em algum momento a gente fala alguma coisa ó defendo isso mas tu sempre vai ter é muita coisa no mundo pra tu não não se contradizer de uma coisa sim e é muita informação cara tipo eu 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 tenho estudado mais eu tenho lido mais pra tentar ser uma pessoa mais politizada né e o fato de tu ser uma pessoa politizada não significa que tu é de um partido ou de outro e hoje parece que tu tem que pertencer a algum lugar o fato de tu eu me identifico muito com a ideia do liberalismo né eu acho que cara ideias boas independente do lugar do onde elas elas vêm elas tem que ser apoiadas e realmente a gente tem ideias boas vindo de esquerda a gente tem ideias boas vindo de direita a gente tem ideias boas vindo do vácuo de lugar nenhum mas a gente tem ideias boas que cara tem que ser valorizado e se a gente não abrir a discussão se sempre for essa ideia de que ah o que eu conheço é o certo e eu não quero saber de mais nada porra sim e essa é a maior imbecilidade porque cara conversando aqui assim como em todos os episódios que a gente colocou o cara a gente tá aprendendo a todo momento mas em algum ponto a gente sempre é hipócrita tipo sim mas é verdade faz total sentido isso daí que tu falou é bem isso daí mesmo o fato que eu valorizo é de a gente perceber isso admitir isso e tá disposto a ouvir a entender se a gente vai mudar de opinião ou não mas a gente quer conversar entender ambos os lados falar cara a gente quer o melhor vamos ver quem tem a melhor alternativa pra gente fazer isso isso mesmo e as pessoas hoje boa parte boa parte não eu acho que são menos do que a gente imagina mas são mais expressivas são pessoas que não deveriam ter tido acesso à internet infelizmente a internet deu voz pra um monte de imbecil extremo que não quer pensar isso mas ok a gente de novo eu entrei nesse assunto eu sempre entro mas é porque a rede social é algo muito nova tem 10 anos então tem toda uma cadeia evolutiva de fazer o mesmo tempo dos caras comendo uma exatamente essa galera que tá aí falando merda na internet xingando falando sobre sei lá ou política xingando um lado de uma forma superficial sem nem se dar o trabalho de entender de um assunto exato o mundo todo ele tá muito chato ele tá muito mimimi porque exatamente qualquer matéria que tu pega hoje pra ler que ela é aberta que ela é publicada em revista eletrônica que ela vai pra web e tal cara tu vai lá nos comentários é ridículo tipo qualquer tema os caras conseguem temar com qualquer tema é impressionante é uma capacidade mas é uma teimosia superficial porque a pessoa ela não se dá o trabalho ela se dá o trabalho de te julgar e falar não o Guilherme falou isso e ele é isso já te joguei numa categoria que dentro dessa categoria tem mais umas 8 lá e aí tu já pertence e daí tu já pertence àquela categoria e daí acabou dali tu nunca mais vai sair entendeu e como a rede social deu acesso em simplicia tu não pode mudar tu vai chegar pra essa pessoa e falar assim não, mas peraí deixa eu te explicar um pouquinho o que eu quis dizer não ideia né cara ideia mas eu te julgar eu posso exato e ideia tipo cara tu tá tu tá desaberto à discussão porque porra ninguém é dono da verdade né cara é algo o meio ambiente tu entende sobre isso o quanto que a gente evolui o quanto que a gente aprende o quanto que a gente poder ter espaço pra admitir que a gente tá errado em algum momento eu sou formado entendo estudo sobre isso e a possibilidade de eu ter falado alguma merda hoje é grande sim mas a probabilidade de uma pessoa que nunca entendeu sobre isso te julgar e te criticar sem não fazer é maior ainda e afirmar que tá certa é enorme também exato é isso mesmo esse imbecil não sabe o que está falando sobre os macaquinhos é bom mesmo né é bom mesmo eu tava eu tava lendo cara uma matéria sobre que que tava contando as atualizações ali do incêndio do Pantanal e tal né e aí nos comentaram lá tava porra mas jacaré frito é bom pra caramba cara estragando o couro tá tudo certo é calma mano opinião né ah beleza opinião é mas esse é o negócio a internet deu direito opinião pra essas pessoas a gente só tem que torcer pra que às vezes elas ouçam ou busquem um pouco mais de conhecimento pra pra entender o quão pouco elas entendem que cara é um pouco do que a gente tá fazendo aqui é a razão de existir o Sapiens Cast é isso cara a gente não sabe porra nenhuma a gente tá falando um planeta de 4 bilhões de anos de um ser humano que tá a 2.5 milhões se eu não me engano que o ser humano então cara a gente tá aqui há quanto tempo a gente tem 30 anos de idade o ser humano tu pensa cara porra teve a segunda guerra a segunda guerra mundial vai fazer faz menos de 100 anos foi em 1945 então cara olha quanto pouco tempo faz o quanto que a gente tá evoluindo pra algum imbecil vir falar que ele sabe qual é a solução do mundo que o outro tá errado cara ninguém nem se entende por gente por isso que a gente tá aqui pra bater um papo e aprender hoje um pouco mais de biologia claro e de formigas e nomes científicos que sempre acaba escapando algum né cara nome científico o biólogo não consegue se controlar eu sempre eu lembro qual que é o nome científico daquela cadeira sentados sossegados com essa da nome científico pra tudo eu vou assistir minha distração televisiva é o meu liga tv e é bacana porque entre os biólogos existem algumas piadinhas que só biólogo entende tá ligado conta uma por favor não tem um chamando outro devagar vamos ver se tu entende essa como é que pode como é que pode um cachorro do mato ser dócil jura sabe porque que é piada de biólogo porque o cachorro do mato o gênero dele é ser dócil gênero do nome científico ah entendi aí eu conto essas histórias em casa a Diana mas com razão eu acho que eu vou apanhar qualquer dia faz parte do processo evolutivo acho que é uma forma de aprendizado também é tipo biólogo não nasceu pra fazer stand up eu acho que sim e esse negócio ia dar muito errado não acho que dá pra depende da plateia se fosse uma plateia selecionada biólogos ia dar tudo certo sem os doze do país que existem cara sério assim eu tô bem feliz de tu ter vindo acho que tem muita coisa que a gente não falou ainda eu acho que todo mundo que tá vindo aqui uma hora duas horas é pouco a gente percebe que tem muita coisa é que o papo vai longe né cara e pô quando a gente fala de biologia mesmo tem uma tem uma extensão de assuntos aí nossa a gente poderia ficar dias aqui debatendo sobre várias coisas eu sou bem empolgado de falar sobre essa questão da evolução do ser humano da evolução do do planeta eu acho bacana tu falou antes ah porque o biólogo geralmente quando ele sai assim e ele encontra algum ele vai pro meio do mato e tal ele ele sempre acaba ensinando alguma coisa pra quem vai junto e tal né mas é uma característica cara porque eu acho que o biólogo a pessoa que que ela se se interessa pela área da biologia ela é muito ela gosta de observar muito então queira ou não hoje quando a gente fala dos maiores nomes históricos aí da parte de biologia né Charles Darwin Fritz Miller e tal eles são grandes observadores então por mais que eles tivessem os seus estudos e tal a obtenção das informações ela sempre foi observando né e o biólogo na verdade ele faz isso então o estudo dele é sempre pautado em cima de observação então o biólogo ele é o observador né a gente chega lá a gente sempre que vê uma situação e tal tu tenta entender aquilo tem que de alguma forma fazer sentido na cabeça cara isso é uma outra coisa que eu acho que a gente pode fazer um dia e falar um pouco mais sobre mas quem sabe que Fritz Miller que viveu aqui trocava cartas com Darwin tem um livro disso tem não tem um livro eu não li ainda é cara mas é impressionante duvido muito ele não faz ideia e assim ó e é impressionante porque quando tu vai quando tu vai pra Londres por exemplo que daí tu chega mais perto da história do Charles Darwin e tal né é impressionante porque o pessoal que estuda a história do Darwin lá sabe sobre Fritz Miller sabe sobre Fritz Miller inclusive a questão de roteiros já foi muito discutido isso sobre a questão de roteiros porque tem muita gente que vem pra cá e vai conhecer e quer conhecer onde Fritz Miller morava quais foram os estudos que Fritz Miller fez e tal né quer conhecer um pouco mais sobre a história e parece que se dá mais importância nisso lá fora cara do que aqui dentro exatamente é mas eu acho que isso em breve vai mudar eu acho pela é eu faço parte do conselho municipal aqui do município também isso dali já foi discutido em algumas reuniões mas eu acho que no futuro aí a gente vai ter um espaço mais bacana até onde foi ali a residência do Fritz Miller eu acho que a gente vai ter um pouco mais estruturada essa questão de eventos de história mesmo do pesquisador né eu acho que em breve aí a gente vai ter novidade sobre isso acho que a gente não cria e também não valoriza a gente não tem essa acho que os Estados Unidos tem muito muito no mundo de criar esses heróis ou essas pessoas ou incentivar a não adoração mas a busca por conhecer por idolatrar essas pessoas que fizeram tanto pra humanidade em si eu acho que a gente peca nisso mas eu não tô culpando nem o governo em si ou as entidades as pessoas em si porque governo e entidades são pessoas então no fim mas que bom que bom tomara que mude eu gostaria muito de conversar mais sobre isso e entender mais sobre o Fritz Miller porque ó eu tô colocando aqui eu sei essa informação eu li um pouquinho mas muito pouco mas a história a história dele é bem bacana ele trabalha exatamente os estudos dele são nessa parte de coexistência como as espécies elas são dependentes umas das outras e tal novamente o estudo dele é pautado em cima de observações coisa que ele viu e tal por exemplo a imbaúba acho que é o principal estudo dele inclusive a imbaúba ela tem uma questão de interação com as formigas então tanto que cara chega na imbaúba tu dá uma batida nela assim com palma da mão alguma coisa no tronco tu vai ver que daqui a pouquinho vai aparecer as formigas ali pra fazer proteção a imbaúba ela provém ela tem uma ela acaba dando alimento pras formigas e acaba criando uma situação em que elas podem fazer toca dentro do tronco da árvore da espécie então tu tens uma situação de coexistência muito bacana e ele estudou exatamente isso dali entendesse isso é massa cara é legal de novo o quão a gente o ser humano se julga inteligente e o quão pouco a gente sabe sobre o mundo e como ele é não existe uma planta também a Ana tinha comentado isso comigo de uma planta de que ela parece que ela sei lá tá lá à toa mas quando algum animal vem comer eu não sei nem se é a girafa qual a região que ela solta uma toxina que ela avisa as outras plantas e elas mudam a forma do sabor ou sei lá pra que ela se torna pra que ela proteja pra que o animal quando vai comer ele coma uma mas daí acaba parando de comer porque ela avisou cara olha como é louco como funciona mas isso daí cara a gente tem tem várias espécies que fazem algum tipo de comportamento parecido a lula também quando tu observa ela no mar quando ela tá sendo perseguida que ela faz aquele bolsão de tinta né pra meio que desviar tu tens a questão de alguns anfíbios também que acabam urinando nos seus predadores ali como uma forma de tentar coibir a questão de predação né então cara tu tem várias coisas a parte de camuflagem também é muito massa porque tu olha realmente alguns cara tem umas borboletas que elas são incríveis assim cara tem uma borboleta que ela imita uma coruja que o bicho é muito animal cara é muito bonito é muito massa tá ligado é igual fica igual cara tu tem aranhas que elas ficam parecidas com formigas pra conseguir predar a formiga pra conseguir meio que interagir com elas e daí predar a formiga tá ligado que louco são comportamentos muito bacanas até isso é importante colocar aquela questão que eu falei que é o documentário do ah esqueci o nome do Netflix documentário como é que era o nome era sabia de ferro era sobre o sabia de ferro mas eu queria lembrar o nome do documentário porque ele era sobre um pouco do que a gente tava falando sobre Fritz Miller e ao poder do ser humano de observação e se eu não me engano a observação dos dados ou algo assim ele vem muito em relação com esse que tá bem famoso sobre o dilema das redes sociais que é um outro documentário do Netflix mas ele veio um pouco antes e um dos episódios ele fala sobre a natureza do ser humano de observar de como a gente faz isso naturalmente desde que ele mostra o início do documentário o cara observando o filhinho dele no berço a gente pega a câmera antes a tecnologia não tinha isso mas ele fica lá olhando o registro e vendo o filho a importância do registro e ele acompanhando e daí ele mostra sobre esse esse caso que a legenda diz que é sabiá de ferro não lembro o nome inglês dele mas ele observou na região não tenho certeza agora se é em Delaware ou Connecticut ou onde que é e daí ele percebia que esse pássaro sabiá de ferro quando ele monitorava ele capturava e botava o GPS ele viu que ele migrava pra uma região no Brasil a 6 mil quilômetros de distância e ele sempre por sei lá por profissão ou por não sei qual é a profissão deve ser um ornitólogo um ornitólogo e o que é louco que ele percebeu disso ele falou cara por que que eles vão pra lá ok se eu entendo isso eu quero entender quais que são as épocas que ele resolve fazer essa migração porque geralmente o movimento migratório tá associado a temperatura tá associado a época do ano exato estações né é mas o que ele percebeu no documentário que ele diz é o seguinte não existia um padrão e isso que tava incomodando ele falou cara por que que não é sempre na mesma época porque muda não é que não existia um padrão ele não identificou o padrão ok perfeito então ele explica isso ele não identificou o padrão e no fim o que ele começou a buscar pra cruzar as informações pra tentar identificar qual que era o padrão ele tinha uma desconfiança mas ele ainda não queria ser chamado de tão maluco aí ele foi buscar dados meteorológicos dos últimos 10 anos e cruzar essas informações com o que ele tava pegando do período em que os pássaros saiam exatamente daquela região e dele identificou que existia um padrão que todas as vezes que eles saiam antes eram eram anos em que davam tornados ou furacões que aqueles que devastavam toda a América do Norte e a América Central falou cara isso aqui tá meio estranho ele falou mas batia 100% e ele resolveu testar no ano de 2018 que o documentário mostra em que eles pegaram a previsão dele eles falaram olha eles saíram no início de junho então pela lógica teremos tornados esse ano e eles pegaram o posicionamento dos meteorologistas que falaram esse vai ser um ano calmo era unânime o que aconteceu no início agosto nada setembro nada parece-me que outubro foi onde deu um dos piores tornados que devastou tanto a América o Caribe e tudo então olha que coisa maluca de tu pegar tudo que a gente conhece por tecnologia por balão meteorológico por satélite por mais que tu desenvolva toda uma tecnologia pra fazer essa previsão parece que o bicho ele tem algo já o que ele tem que tu falou sobre a sensação sobre o sentimento mas olha o quão maluco é isso a sensibilidade dele e a gente tem a prepotência de achar que o ser humano é um grande ser inteligente cara tem muita coisa que a gente não faz nem ideia que um pássaro consegue prever com 100% de eficiência após um tornado tu pega o cara lá a FIA na Fórmula 1 que o retardado não consegue identificar com 5 minutos de antecedência se vai chover direito não pega um sabiato tipo cara tá resolvido é então tem tem outros quesitos tu falou de animais também aquele dos Andes lá aquele outro pássaro tem a essa questão que tu relatou ali são bioindicadores então são animais que eles tem algum tipo de eles conseguem indicar algum tipo de fenômeno ou algum tipo de situação ou característica é a Aracuã que na nossa região é geralmente ela ela canta antes da chuva então é algo já bem conhecido até se tu tiver do lado de alguma pessoa mais idosa aqui na nossa região e tal ela vê a Aracuã cantando ela provavelmente vai dizer vai chover então é algo que vai indicar também mas é bacana porque tu tem várias espécies que elas cumprem esse tipo de função eu tenho um colega que ele estudou a parte de ecologia de aranhas ele era especializado era não ele é especializado em aranha e o estudo dele ele foi exatamente em utilização desse animal pra fins de de verificar se ele poderia ser utilizado como um bioindicador de ambiente impactado impactado por algum tipo de situação humana e tal então ele fez várias amostragens em que ele verificou que toda vez que o animal ele ocorria ele estava geralmente associado a algum tipo de impacto que estava sofrendo ali então assim esse é um exemplo existem vários outros tu tens peixes que eles ocorrem em situação extrema de qualidade ambiental e tem peixes que eles geralmente ocorrem em situações de eutrofização que são em situações em que o curso da água ele está mais detonado por algum tipo de situação seja natural ou seja antrópica então cara tu tens vários exemplos de situações de bichos que fazem isso e essa questão de comportamento cara mais ainda tem animais que a gente olha essa questão de capacidade o que tu estava falando antes ali do animal dos andes nos andes peruanos tem um beija-flor que é o beija-flor rabo de ferro também tu já viu que é tudo meio que é tudo de ferro mas esse daí é o beija-flor rabo de ferro ele tem uma característica incrível cara porque ele está lá em situações em que ele está em uma temperatura abaixo de zero então assim durante o dia o beija-flor é um animal que tem um metabolismo extremamente acelerado para te ter noção o batimento cardíaco dele em situação normal enquanto tem luminosidade enquanto tem uma situação de temperatura mais amena enquanto ele está em atividade é de 2.500 batimentos por minuto então é um animal que ele tem que estar o tempo todo se alimentando ele tem que se alimentar e ele se alimenta principalmente de 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 glicose de glicose ele se alimenta basicamente de glicose das plantas que é uma substância que tem que pode exato que gera muita energia para ele então ele tem que estar o tempo todo se alimentando para propor um metabolismo tão rápido e acelerado como ele tem só que o que que acontece a noite quando anoitece as temperaturas elas caem ele desenvolveu uma habilidade na verdade assim quando a gente fala desenvolver habilidade do ponto de vista de Darwin a espécie ela está lá porque ela tinha essa habilidade então vamos pensar assim pelo fato de ela ter essa habilidade ela conseguia ocupar aquele nicho aquele ambiente então quando a temperatura quando o sol ele vai embora e a temperatura ela cai o animal ele diminui a frequência cardíaca dele o batimento cardíaco vai para 40 batimentos por minuto até imagina de 2.500 para 40 e a temperatura do animal ela vai caindo até chegar em 3 graus celsius o bicho ele entra num estado de hibernação ele fica praticamente congelado durante toda a noite outro dia quando o sol ele nasce e daí a temperatura ela começa a aquecer de novo ele começa a fazer um movimento de vibração no corpo dele em que a temperatura ela vai aquecendo aos poucos até chegar na temperatura adequada para que ele saia novamente para o novo dia exato e o bicho ele fica lá vibrando tá ligado ele fica lá vibrando e cara se não me falha a memória aumenta 1 grau celsius por minuto enquanto ele está nesse movimento ali de vibração então até conseguir alcançar a temperatura certa para daí ele sair de novo e se alimentar então assim cara são uns comportamentos muito loucos tá ligado é algo que realmente no mundo animal a gente vê assim que são animais extremamente adaptados para qualquer tipo de cenário nós não tivemos um Discovery Channel Pocket as causas e loucuras caramba estamos aí duas horas ah cara porra sério todo mundo fica mas é quando tu fala assim cara duas horas a gente está conversando parra massa caramba espero que o que o papo ele tenha sido extremamente produtivo pra mim foi espero que não tenha falado muita merda é claro mas enfim acho que foi um papo bacana aí e válido pra esse momento que a gente está vivendo e por isso que a gente está passando sem dúvida cara obrigado mesmo valeu por ter participado e de novo esse é só o primeiro né acredito que vamos ter mais episódios fechou valeu valeu então boa